Então, só para dar uma introdução, enquanto todo mundo chega. Deixa eu ver aqui. Cadê, cadê, cadê? O nome é esse? Esse. Então, eu vou começar a compartilhar. É um vídeo de 14 minutos. É até um vídeo longo. Boa tarde, Neil John. É um vídeo, ele foi feito, apresentado há um mês. Ele é de uma das páginas da Lilian Patti, um dos jornalistas de moda referência no Brasil. E é de uma parte, uma das mais seguidas no Brasil. Ela tem muitos seguidores. E a gente discute após isso. Boa! É um gênero de cobra, de serpente. Olá! Hoje a gente vai falar sobre o Grammy. Quando a Beyoncé levou, se tornou a mulher que mais ganhou gramofones nessa premiação. Pela 63ª edição. E olha, se a gente lembrar que o último tapete vermelho de verdade foi o Grammy do ano passado, quanta coisa mudou, né? Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Antes de mais nada, vamos deixar aquele curtir, se inscrever no canal, deixar o sininho acionado para saber sempre das novidades. E depois compartilham, se vocês gostaram, claro, né? E comentem qual foi o look que vocês mais gostaram desse Grammy e o que vocês não gostaram. Olha, por exemplo, a Liso. Liso arrasou de Balmain, drapeado, tanto no look da chegada, quanto no look da premiação em si. Em dois tons de verdinho, um tom de verdinho e outro de rosinha. Não era o verdade que ela usou no Grammy passado, mas estava bem, né? Sabe o que eu achei? Em geral, vocês sabem, eu amo o tapete do Grammy, o tapete vermelho do Grammy. Não teve tapete vermelho. Mas eu acho que sempre é uma coisa mais divertida, que é uma coisa mais criativa. Este ano não foi. Estava todo mundo mais calmo, mais controlado. Mas é interessante ver, por exemplo, como uma marca como a Schiaparelli está bombando, né? Entre as celebridades. Hoje, a Schiaparelli tem um novo diretor criativo, que é o Daniel Rosemary. A Lady Gaga usou na pós-do-Biden, que é o vídeo. A Emma Corrin usou também outro dia no Critical Special Awards, acho que foi. E, dessa vez, duas pessoas usaram. Uma foi a Noah Cyrus, que é aquele vestido que tem como se fosse uma estola, assim, que cheia, que parece um travesseirão, meio uma nuvem de sacetá de seda. que é da alta costura. E a rainha Beyoncé usou aquele micro drapeado de couro. Nossa Senhora! E com aquela luva de ópera que tem até aqui, com unhas douradas na luva, porque esse Schiaparelli tinha essa pegada surrealista. E o brinco, que é o escândalo também, não sei se vocês viram, é o seu dedo, assim, pendurado. É. Daí termina com aquela gota. Então, ele está super espontando, né? Acho que ele está fazendo um trabalho muito bacana com esse Schiaparelli. Acho até também que a gente está vivendo num momento que é tudo meio surreal mesmo, né? Então, é um estilo que tem a ver. E a Beyoncé também ganhou com o clipe Brown Skin Girl, que eu adoro. Ela fez com a filha Blue Ivy. E a Blue Ivy se tornou a segunda mais jovem a ganhar um Grammy. Bom, daí Beyoncé arrasou, virou a mulher que mais prêmios ganhou no Grammy. Tá, tem toda aquela polêmica que envolve o Weekend, que envolve o Justin Bieber, que envolve um monte de gente. Tem um monte de gente que não está feliz. É a premiação mais bacana no mundo da música que a gente tem, né? Então, vamos falar dela. Billie Eilish continua super fiel a Gucci, que deu sorte para ela, né? No Grammy passado, ela foi o recorde da premiação. Ela levou Grammys esse ano também. De novo de Gucci. Então, ela chegou com um camisão, calça e camisão, um rosezinho, assim, bem suave, bem envelhecido, com uma estampa de tigre, o tigre bordado por cima, com a luva combinando, com aquela nail art, que ela vem assim, bem tigresa. Para a performance, ela trocou por uma versão, digamos, verde. Tudo Gucci, né? Aliás, Gucci, gente, acho que foi a marca que mais bombou. Porque também vestiu o Harry Styles, vestiu o Trevor Nolan, vestiu o Bruno Mars e o Anderson . Aliás, bem anos 70, né? Aquela lapela, tanto a gola da camisa, quanto a lapela do Palipó, bem largona, bem 70. A calça também, com a boca mais larga embaixo. Igual do Harry Styles também, a mesma linha. Bem anos 70. E, bom, vestiram o Gucci realmente... Bom, sem falar dos três looks do Harry Styles, que a gente vai falar daqui a pouco. Eu adoro as irmãs Rem, que estavam de prada, chegaram de prada. Aquela coisa meio essência, meio azulzinho, meio lilás. Eu achei super cool. Aliás, eu achava bem bacanas, viu? Gostei. E a Taylor Swift, gente? Que parecia um buquê de flores, só que a cantela Renta. Eu adorei aquele look dela. E estava simpática, né? E cumprimentou o ex, o Harry Styles, quando ele ganhou o primeiro Grammy. E ela também levou o Grammy. Ela estava muito feliz. Com a máscara igual. Toda... Com aquelas aplicações de flor. Um look bem feliz curto. Da Beyoncé, curto. Muitos curtos lá. E a Megan Thee Stallion, que mandou muito bem, né? Eu acho que ela é, assim, a grande revelação, né? Do último ano. Estava de Dolce & Gabbana, com a revelação atrás, aquela fenda absurda na perna, longa. E ela ganhou vários prêmios. Inclusive, no final, a Billie Eilish. Fez toda uma homenagem pra ela, muito bonita. E ela mereceu. Um dos prêmios, inclusive, foi campeão C, né? Teve a também... A Megan também fez aquela performance. Nossa, que escândalo com a Cardi B, né? Gente, aquilo é loucura. Mandaram muito bem. Muito bem mesmo, né? Teve o look da Pete Bridgers. Que foi, ao que me consta, o único look vintage, se é que a gente pode chamar de vintage, um look que é do verão 2018. Da coleção verão 2018, do Tom Brown. Que é aquele esqueleto glamouroso, muito cortado, muita pérola cristal, tal, tal, tal. E é legal, porque de 2018, não era da última coleção de alta costura, como várias pessoas usaram, né? Dolce & Gabbana, que a Megan usou, também apareceu com o da Baby, que mandou muito bem. Era um jacar. O Anderson Park usou um jacar da Ruth também. Só que o da Baby era um jacar, também estampado, florido, da Dolce & Gabbana, que vestiu a Megan. E Versace. Dua Lipa também foi fiel à Versace. Chegou linda com aquele modelo... Paciência. Semi-transparente, que tem aquela borboleta bordada aqui no peito. E o que foi a performance dela, gente? A Liba arrasou. Então, ela começa com aquele... um casacão, né? Pink, bem volumoso. Depois ela tira, usa aquele jaquetão, um blazer bem quadradão. E depois ela fica com duas peças e faz uma performance sensacional. Tudo pink. O make dela também estava bem bacana. Enquanto a Phil Richards estava com aquele esqueleto divertido, do Tom Brown, uma que estava muito discreta, chique, que eu adorei. Que, aliás, é um recurso que muita gente usa, mas pouca gente usou nesse Grammy. É o recurso do terninho branco. Ela foi com... Na verdade, não é terno, é costume, né? Porque não tinha o folete. A Ingrid Andrews foi com um blazer e a calça branca do Armani Privé. E por baixo, aquele top joia, né? Aquele top biju de correntinhas lindo. estava discreta e chiquérrima, super glamurosa. E por falar em termos, o do Anderson Park que comprou no março durante a performance, aquele bem 70, era perda, porque tinha colete. Você vê, o couro bombou também, né? Porque a Beyoncé estava de couro, a dojaquete também estava de couro, com o Roberto Cavalli, que era um body meio motocicleta, meio biker assim, branco e preto. E aquela saia de plumas, verde. E o Harry Styles, né? Com aquele lookinho preto. Gostei muito do Diego Cortez com aquele look terninho de bermuda, ternão, né? Bem oversized, com velho de oliva, bem bacana. Vamos falar da grande estrela da noite, Harry Styles. E olha que eu sou fã da Dua Lipa, da Beyoncé, da Billie Eilish, da Meghan. Mas o Harry Styles arrasou. Primeiro, porque não sei se de propósito ou não, se foi, se ele realmente quis fazer uma homenagem ao Jimi Hendrix, que num show de 67, também na capa do disco, ele usou um boá e deu pra história esse boá. Esse boá já foi pra leilão. Então, o Harry Styles simplesmente usa três boás. Então, o preto, que foi o look que ele ganhou, o primeiro Grammy da vida dele. Depois, o lilás, que ele usou com aquele blazerzinho de tweed, xadrez amarelo, e embaixo tinha só um coletinho de tricô de batim V, e o preto, que, o verde, com o look de couro preto, que arrasou, né? E daí, durante o Grammy, umas pessoas me perguntaram, o que que é isso, Lilian? O que que é boá? tinha gente que chamava de cachecol, tinha gente que chamava de echarpe, boá, gente, olha que legal essa história. Boá é um gênero de cobra, de serpente, tipo jiboia, seria jeboá. Por quê? Então, ele é um acessório que você enrola no corpo, como uma serpente que se enrola. Por isso que tem o nome de boá. E o primeiro, os primeiros registros, assim, de boá na moda são do século XVII, que geralmente ele é de pele ou de pluma. O do Harry Styles dizem que era sintético. Estava muito legal. E é uma coisa, o Harry Styles está sempre equilibrando o padrão, sempre disruptivo, ele mostra que igual a qualquer pessoa pode usar, né? Então, não tem peças que se convencionou chamar de masculinas ou femininas, mas isso não faz muito sentido, porque qual que é o problema de uma pessoa usar uma coisa ou outra? Inclusive, a gente já viu ao longo dos séculos da história, coisas que homens usavam, hoje em dia não usam mais, mas as mulheres usam, por exemplo, na cor de francês, os homens aí usavam salto, não eram as mulheres, hoje em dia é o contrário, né? Enfim, então, eu achei que o Harry Styles os três looks good mandou super bem. Adorei aquela bota de amarela também. E esse detalhe, você vê um detalhe, que é o acessório, o boar, é o que todo mundo comentou. E vocês vão comentar o quê? Conta pra mim aí embaixo, deixa nos comentários, e me conta o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Ah, eu preciso falar da Cinti Eri, porque estava linda, de Vuitton. os meninos do BTS também estavam de Vuitton, quem mais estava de Vuitton? Tinha mais alguém, já esqueci. Enfim, então, no meu top 5 entra a Harry Styles, Dua Lipa, Beyoncé, Billie Eilish e a Taylor Swift, de Menina Flor, de Buquê. Dá um beijo. Então, voltemos agora ao mundo real, saímos das celebridades. Vocês viram, é um vídeo, né, comentando sobre um prêmio americano, mas que é cheio de referências. A Lilian Pathy, uma mulher muito inteligente, ela apresenta, de uma maneira, né, de uma cultura, né, você tem uma aula sobre boar, de giboar, porque tem aquele formato e tudo, então, num simples, num simples canal de, vamos dizer, de moda, você tem uma aula de história, de tendência, né, de alta costura, de preta portê, de tudo que você possa imaginar, você pode sugar, vamos dizer assim, então, as redes, elas são ricas em pesquisa, a gente vai ver isso hoje, né, onde a gente pode pesquisar, como a gente pode pesquisar, o que é importante saber, vou falar um pouco disso hoje, e vamos nós. Deixa eu me achar aqui onde eu parei ontem, sempre falta um restinho do que eu programo para falar, não foi aqui, também não foi aqui, então, só um minutinho, hum, foi aqui, foi aqui, foi aqui, foi aqui, foi aqui, então, de novo, boa tarde, guardem esse vídeo que a gente viu aqui quando esperava vocês, e a gente vai usar ele também como referência para falar já já, né, então, o que é um marketing de relacionamento? Eu já vou já sair do marketing, viu, vou só, se é que a gente consegue sair, porque vira e mexe a gente está voltando a ele, porque isso move demais, né, o mundo da moda, enfim, marketing de relacionamento são ações que buscam promover maior interação entre a empresa e seus clientes, além de criar uma nova dinâmica nessa relação, cria vínculos buscando a satisfação do cliente e a rentabilidade da empresa, reforça o bom atendimento com um bom pós-venda e traz o cliente de volta à loja muito mais propenso à compra, então, você tem que ter esse pensamento e desenvolver esse marketing de relacionamento, quando você pensa em ter um negócio, ainda mais nos tempos de hoje, em que as redes sociais são muito importantes, você tem que pensar no marketing de relacionamento, isso é muito forte, principalmente quando a gente tem, nós somos, né, formadoras de opinião, quantos milhões nós somos, e num site ou num no Insta, que nós seguimos, qualquer, às vezes, qualquer postagem que não nos agrada, a gente vai lá ou, né, critica, ou, né, segue, ou parabeniza, elogia, enfim, formadores de opinião, hoje em dia, digamos, são quase uma, dá dinheiro, dá, né, faz uma profissão, né, mas se tornam grandes parcerias, né, para algumas empresas, né, que podem contratar alguém para, né, trabalhar na divulgação de um determinado produto ou marca, né, então, fazer parcerias com formadoras de opinião pode ser uma boa, pois essas possuem um círculo, né, de influência fiel ao que dizem, então, por exemplo, quero, eu contrataria a Lilian Patti para fazer propaganda de mim, né, dizendo que eu sou um bom ou faço alguma coisa interessante, né, só que eu teria que pagar isso para ela, né, então, peguei aqui, todo mundo conhece essa digital influencer, agora que eu vi que a foto não ficou bem boa aqui no rosto, mas quem é essa figura? quem é aqui do Ceará vai saber. Essa é uma campanha de uma marca de jeans daqui de Fortaleza. Ninguém sabe o nome dela? O rosto dela não me é estranho, mas o nome mesmo eu não sei, mas eu sempre vejo mesmo propaganda com ela. E esse corpo? Meu Deus! esses dias eu encontrei com ela dentro da Leroy Merlin, né, fui comprar coisa de tinta, né, e ela estava lá, eu reconheci ela, é porque é só olhar para o corpo dela que a gente reconhece, mas enfim, pensem aí, vamos ver se a gente descobre no fim. e essa? Vocês contratariam para promover a marca de vocês? Vocês preferem essa ou essa? Dependendo do início, né, porque a Paulinha é mais internacional, digamos assim, ela é daqui, mas ela é... Você acha que ela é internacional? Acho. Por quê? Porque eu sigo ela, né, e ela sempre posta em viagens, em lugares cheios. Vamos dizer assim, eu não diria que ela é internacional, eu diria que ela é um público diferente da primeira, correto? Isso, é isso. Ela atinge públicos diferentes. Ela foi minha aluna, viu? E essa? Ninguém conhece? É uma figura nacional. Não vou falar os nomes, não. E essa? Espera aí, todo mundo conhece essa mulher. Aqui, Kardashian. Vocês acham que ela tem um poder de promover um produto muito grande? com certeza. Ué, quantos milhões de seguidores ela não tem, não é verdade? Não só ela, mas a família toda, né? Virou uma família, na verdade, né? Para quem não sabe, ela começou, né, sendo assistente de outra, figura importante, influenciadora, né, da década de 2000, que foi a Paris Hilton, né? E, de repente, ela se torna própria referência, né? Então, você tem uma página, né, um Instagram, mas, se você tem uma marca, é importante que você tenha um website, né, mais conhecido como site, que mesmo com o crescimento das mídias sociais, é ainda importante, pois o primeiro canal onde o cliente pode procurar a sua marca é o Google. Ele servirá como um portal de compartilhamento de informações básicas de publicidade. Quando você está procurando alguma coisa, você usa outro canal de procura que não é o Google, eu só uso o Google, por sinal. É o canal mais popular do mundo? É. Qual a importância dele? Olha só, aqui é uma página, né, de uma confecção daqui, chamado Colmeia. Acho que vocês todos que moram aqui conhecem, é uma marca bem conceituada, né? Esse é o site da marca. Tem um design nesse site. Construir um site, você precisa ter alguém que seja um design que vá pensar o seu site. Então, não é só o seu Instagram que também tem que ser pensado, se você vai ter uma marca, né? Aqui a gente tem outro. Esse aqui é o meu que eu gosto de consultar, né? da Vila Romana. Essa loja não tem aqui em Fortaleza. Gosto demais. Aqui, olha a simplicidade do site da Barberi. É uma marca também que eu adoro. Eu poderia pôr muitos sites ruins, mas eu preferi pôr sites que eu acho que são legais para a gente se inspirar. Apesar que aqui é muita informação e aqui também, às vezes, dependendo de onde você clica, pode vir a ter muitas informações. Então, quando a gente estava vendo ali aquele vídeo da Línea Pathy, foram interrompidos, fomos interrompidos três vezes, não sei se vocês se atentaram, por anúncios que, independente da gente querer ou não, eles aparecem. E eu já estava aqui a postos para retirá-los, senão eles iam ficar rodando e interromper o vídeo. Então, isso é muito comum. Então, as pessoas pagam, desde para fazer alt-dose, anúncios de jornais, banners online e demais veículos. dependendo do seu antivírus, do seu celular, se você clicar em determinada página, vai vir ou pode entrar um vírus, só de um simples clique inocente que você possa ter. Aquilo tudo ali, muitas vezes, é intencional e outras vezes, com propaganda, é tudo pago. TikTok, Pinterest, são todas páginas, redes sociais, que você pode se promover. E isso, hoje em dia, está muito popular. Aqui, eu retirei o nome da marca, para não fazer alusão à marca, mas, olha só, aqui é uma campanha que foi bombardeada de críticas por causa do uso de uma menininha, de uma criança, ela foi acusada de sexualizar a criança. Aí, eu pergunto, vocês concordam ou discordam? Isso foi bom para a marca ou foi ruim? Tudo que causa polêmica, né? Às vezes, é o que eles querem, né? Mas você, para você, você gostou? Tem para algum? Eu não gostei muito porque ela está de calcinha, sabe? Eu acho que eu não gosto desse estilo da criança estar realmente de calcinha, sabe? Seminônia. É seminônia, sabe? Eu acho que isso aí ficou legal. Então, essa campanha foi retirada, mas a gente ainda acha ela no Google. Quando eu ponho o nome da marca e escrevo uma palavra, eu consigo achar. E essa daí, você gosta? Espera aí, essa é internacional, caramba. Propaganda de um perfume. Light and Blue da Dolce & Gabbana. Você se sente seduzida por ela? Ela é uma sensualidade, né? Na verdade. Sensualidade e sexualidade, né? Está muito forte. O brasileiro gosta desse tipo de campanha? Adoro. Mas você não acha que na década de 80, isso era muito mais forte? não sei se você viveu a década de 80. Vivi, Ricardo. Eu não me lembro, porque eu era criança, assim, eu não me lembro, assim, as propagandas, assim, nesse sentido. mas isso é uma propaganda internacional, eu pego ela, porque eu não usei nem mostrar as outras fotos, porque só vai aumentando o nível de tensão sexual nas fotos, viu? Mas é uma marca italiana e ela gosta de trabalhar muito, né? Nesse sentido. Então, você tem a otimização de sites, que é o conjunto de estratégias com o objetivo de potencializar e melhorar o posicionamento de um site nas páginas de resultados no site de busca. Traduzindo, quando eu ponho perfume no Google, né? Vai aparecer o quê? Vamos fazer aqui a experiência. Vamos ver que marca aparece. Todo mundo está me acompanhando aqui. Olha, primeiro perfume que aparece é um perfume da Gucci, né? Memoir de Uniodeur Gucci. E aparece um site da Sephora. Todo mundo conhece a Sephora? Sephora é uma das maiores perfumarias do mundo, né? De origem francesa. Em seguida vem umas cearenses, ó, Essential Shop, Dália Rosa, Perfumes Finos, enfim. Mas essa marca, essa loja, ela não está aqui por acaso. Ela faz parte, né? De uma campanha e ela pagou, né? Para ser a primeira a ser lembrada. Então, isso é uma otimização de site. Nada é por acaso, gente, quando você vai pesquisar algo no Google. Primeiro resultado, se forrar, isso indica que ela pagou para ser a primeira. Então, isso quer dizer que você vai investir dinheiro se você quer otimizar sua marca. Link patrocinado é um serviço pago oferecido pelas ferramentas de busca. Nesse tipo de serviço, as empresas pagam valor específico pelo clique de cada palavra-chave do seu negócio. Então, cada vez que você clica procurando uma palavra, por exemplo, eu cliquei ali na Sephora, ela vai pagar alguma coisa por isso, acreditem se quiser. Então, olha só, hoje em dia, ter um negócio, seja o qual for, independente seja de moda, mas se você quiser popularizar, quiser aquele bombe, você vai ter que investir. Então, isso aqui são dados de uma pesquisa com relação às pessoas que pesquisam nesse site de busca. Eu sou um dos que mais pesquisam. Se eu estou precisando de algo ou de um serviço, eu vou lá, ponho a palavra-chave e vejo que aparece. Então, se você põe uma palavra e não encontrar, é porque isso não existe. 62% não passam da segunda página. Eu não fui nem olhar qual era a segunda página, gente. Isso é fato. 90% não passam nem da terceira. quase 100% dos cliques são nos primeiros resultados. Eu vou fazer uma comparação aqui. Todo mundo conhece o mercado central de Fortaleza? Alguém, por favor, para comentar comigo. Alguém que tenha ido e conheça o mercado central? Ninguém? Tudo bem. Eu conheço, Ricardo, mas faz tempo que não vou. Quantos andares tem o mercado central? Três. Você andou nos três? Andei. Então, você é boa de pesquisa. É, mas nem todo mundo sobe. Eu noto que o pessoal fica mais entre o piso, o térreo, e o primeiro. Pronto. Você não vê que, gente, quem está no último piso, os vendedores, eu acho assim, eles, quando a gente chega lá, eles voam em cima da gente, porque as pessoas não costumam ir muito. Não é que não costumam ir muito, mas muita gente tem preguiça de subir ao teu terceiro piso, mesmo que tenha elevadores, e tem três elevadores por andar, um no meio e dois nas pontas. Então, isso é igual a pesquisa de página no Google. As pessoas não passam da segunda página, gente. Vocês entenderam a metáfora? Você ter um box lá no terceiro andar é um box mais desvalorizado. No centro fashion também, não existe setores que são mais valorizados? quais são os setores mais valorizados do centro fashion? É o que tem mais circulação de gente, né? O branco, professor, o branco e o roxo. Olha, eu só sei que a última vez que eu fui ao centro fashion, não vou me lembrar agora a data não, mas não tem um ano não. Eu só faltei morrer de calor e passar mal, juro para vocês. eu não consegui nem andar lá. Eu acho que eu fui numa época como essa. Hoje está um dia extremamente quente. E foi num desses dias que eu sofri. Então, a gente não costuma andar por todos os lugares. Eu mesmo, quando fui nos Estados Unidos, o sonho de consumo de brasileiro é em outlet americano, né? E a gente compra coisas que já são de fato, né? De coleções passadas, mas que para a gente está ótimo. Não só porque o produto é bom, mas pela satisfação que a gente tem em comprar mais barato. Mas isso faz sete anos. Hoje, com o preço do dólar, só Deus sabe. Enfim, e chegando lá eu cansei. Eu não aguentei andar e enjoei, sabe? E eu fui no verão, né? em julho. Então, a maioria das pessoas não planeja fracassar. Elas fracassam por não planejar. Então, desde que você escolhe seu ponto físico, sua loja, localização, o box, desde que você vai fazer uma página da sua marca, seja um website, seja a sua própria página do Instagram, você tem que planejar. Então, existem empresas eu selecionei e está aqui desde o primeiro dia, né? Que te ajudam aqui. Olha só, foi no Google também, ao acaso. É uma empresa, a Mix Comunicação, olha só, ela te ajuda a fazer tudo. a planejar tuas ações, a criar tua identidade visual, a criar a tua loja virtual, o teu website, a gerir tuas redes sociais, o teu WhatsApp, o WhatsApp marketing de WhatsApp, que é algo que até a gente não, até pouco tempo atrás, a gente não tinha ouvido falar, né? E outros serviços mais, que eram mais comuns antigamente, que a gente contratava, que era alguém para fazer o nosso cartãozinho, né? Crachá, credencial, etc. Mas olha só o que que está na pasta de serviços que eles oferecem, tudo isso que a gente precisa hoje. Vamos ver o portfólio deles. Marcas que eles já trabalharam. Páginas, websites. Enfim, investimento, não é? A gente tem um custo, às vezes é alto. Outra agência aqui, vou encerrar as agências, viu? Aqui o portfólio dessa agência, também é daqui. Olha, já vem aqui, não é? Quer um orçamento para a sua empresa, a gente não consegue nem navegar. Não sabe como começar o marketing digital da sua empresa? E olha, mesma coisa. Então, a gente só precisa saber o que a gente quer, né? E se planejar. vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Pronto. Isso era onde eu ia terminar a aula de ontem, viu? só um minutinho. Então, vamos seguir. E a gente vai falar agora um pouco sobre estratégia de produto e marca de moda. Então, basicamente, se a gente não soubesse comunicar com o consumidor, a gente não vai vender. A gente não vai ter lucro. Muitas das empresas, né, fecham porque não souberam se planejar e não souberam se comunicar com seus potenciais, né, consumidores. estão na hora de se comunicar com o consumidor. As pequenas e médias confecções, por exemplo, precisam estar muito alinhadas, né, ao desejo de compra e questões emocionais do cliente. Você precisa entender o cliente. Não basta só você ter ai, quero ter uma marca, ai, vou ter uma marca autoral, ai, vou fazer uma marca e vou vender online. Pare. Com relação à confecção, fui fazendo uma pequena pesquisa, né, é sabido que peças do vestuário estão completamente conectadas com a autoexpressão e com o sentimento individual de cada pessoa. Quando uma roupa é escolhida, ela passa uma energia e um lifestyle. eu peguei esse exemplo aqui de um sapato. Todo mundo conhece essa marca? Chama-se Louboutin, é uma marca francesa. Quem usaria esse escarpão? Quem usaria esse escarpão de vocês, garotas que estão aí? A Lodi. A Lodi está aqui. Eu usaria demais. É super desconfortável. Eu nem usaria. Peraí, peraí, olha só, alguém falou que usaria e alguém falou que é super desconfortável. Eu usaria demais, mas por conta da marca agregada, né? Então, vamos supor que um sapato desse custe 5 mil reais. É por aí, eu acho. É lindíssimo. No pé é a coisa mais perfeita do mundo. Deixa a perna como se fosse uma escultura. Agora, é muito desconfortável. Você aguenta uma festa inteirinha com um sapato? Não aguento nem dar nem um carteirão, quanto mais uma festa. Gente, eu pego aquela máxima de vocês quando vão para as festas de casamento. Quando iam, né? Porque a gente está esperando, rezando, que as festas voltem. E vocês ficam loucas que cheguem para todo mundo tirar o sapato e ganhar a sandalinha, não é verdade? Vai, olha. Gente, eu sou igualzinho, eu vivo brigando, vivia, né? Com quem fazia casamento, de por que não dar uma sandalinha para os homens também? Eu só calço e sapato social se eu vim aqui. Não é que o meu pé doa, não é? Mas eu já estou tão desacostumado que às vezes eu prefiro estar de tênis ou de sandália mesmo. Ainda mais passado um ano dentro de casa, a gente quer o conforto. Mas quando você compra um Louboutin, você quer... Primeiro, gente, caramba, comprei um Louboutin, caramba, comprei um... Sei lá, antigamente, uma calça da Zump, uma calça da Fórum, década de 80 e 90. Hoje em dia, você quer uma calça da John John? Tem calças que custam 1.200 reais, são maravilhosas. Mas aí você compra... Gente, comprei um Louboutin. Você quer ser reconhecido, você quer usar pelo menos uma vez e saber que as pessoas admiram você pelo sapato que você está usando. Porque quando ela olhar e bater, esse salto muito alto, essa sola vermelha vai dizer assim, nossa mãe, que mulher elegante, está usando Louboutin. É uma questão social, né? Mas você não comprou o sapato só para proteger seus pés. Você comprou por uma série de motivos. Quem escreveu aí, por favor, lê para mim, porque eu estou na tela inteira. Enfim, faz parte, não é verdade? Aí eu conto para terminar. Eu tenho uma amiga, em Fortaleza, uma pessoa maravilhosa, queridíssima e simples até. Mas ela tem três Louboutin em casa. Eu digo em casa porque ela não usa. Ela não pode calçar, ela fez uma cirurgia nas pernas e ela não pode calçar um salto dessa altura. mas ela gastou, sei lá, seus 15, 20 mil reais para comprar os três pares. E ela não usa, mas ela também. Ricardo, não é nem só pelo salto, da altura do salto, não, porque eu acho que tem sapatos até que tem saltos mais altos. É porque é muito desconfortável, talvez seja feito para realmente mostrar a beleza. Ele tem um design que a perna realmente fica linda. É como se... Fica bem torneada a perna. Fica torneada, parece que você malha a panturrilha, é lindíssimo. A própria coxa fica diferente. Agora, é muito de... Você não consegue dar três passos. Então, sapato torturador. Mas, muita gente, né, se tortura, então, mas tem um Louboutin. A gente, às vezes, faz isso, né? Apenas porque a gente se autorealiza, né, ao comprar alguma coisa. A questão do consumismo, né, também, a marca agregou valor, e tudo isso que você falou é por conta disso, né? A pessoa quer, quando tem o produto, ele sente a necessidade de se sentir, né, importante, enfim. Quando eu tinha 15 anos, eu queria comprar minhas roupas na Ocapana, que nem existe mais, não é? Ou comprar aquelas, aquelas marcas, acho que tinha uma marca chamada Alternativa, na Mesla, sabe? E a Mesla tinha várias marcas também suas, como hoje em dia as Fast Fashions tem. Mas tudo é branding de moda, né? E o branding também, né? É uma grande... também a história da marca, ela se faz também do desejo que fizeram a gente acreditar, né? Que se usar aquilo vai ficar bonita, que se usar vai ficar, né? E as pessoas esperam, não sei nem qual é a palavra que se usa, mas espera ficar como a gente imagina, né? dependendo do que você vai usar. Mas é muito também de... da propaganda que aquela marca faz. Eu vou só citar o caso das Havaianas, né? Que era um produto popular, que hoje em dia é um produto que é... de A a Z, né? De todas as classes que todo mundo quer. Quando eu fui a Paris, eu fui na Galeria Galerie Lafayette, né? que é uma loja, vamos dizer, multimarcas, né? E marcas de luxo também. E lá dentro... Mentira! Não foi... Ó, gente, não estou falando isso para me achar, não. Foi quando eu fui a Nova York, acho que foi na Macy's. Tinha uma... uma... um espaço da Havaianas, e as Havaianas estavam sendo vendidas lá a 80 dólares. Então... Eu tenho uma prima, Ricardo, que mora em Zarle, no Líbano, ela vem para cá, ela leva muito... Ela tem uma loja, e ela leva muito a Havaiana, ela diz que vende a preço... Sim, ela nem fala qual o valor, mas ela diz que é artigo de luxo, de muito luxo. Porque você se tornou assinando de status, né? Eu estou usando a Havaiana agora. Até no final eu mostro aqui para vocês, para não estar descalço aqui, que eu acho super bonita, porque o Sinal é diferente, pouca gente a gente tem. Enfim, a Havaianas, aquela que não solta tiras, não tem cheiro, não estica, isso era coisa que o Chicanismo anunciava, né? E hoje em dia você tem a Havaiana Louis Vuitton, ela fez uma coleção para o Louis Vuitton. Enfim, o consumidor, as marcas sabem que tem que atingir o consumidor de todas as maneiras possíveis, coisas, né? Então, se planejam. Então, só para relembrar que Brand, né? Se trata basicamente de uma série de estratégias de ações de marketing realizadas com a finalidade de criar conexões e sensações conscientes ou não entre a marca que o consumidor. Então, quando eu calço uma Havaiana, eu procuro o quê? Conforto, liberdade, né? A gente, talvez, faça muito tempo que a gente não calce, aliás, a gente não tem agora o hábito de se arrumar muito, né? Porque a gente não sai mais como das outras vezes. Então, o Brand, ele entra, né? aí com um propósito, né? Um primeiro passo para fazer você compreender, né? Definir o posicionamento, propósitos, valores de sua marca. Se você vai criar uma marca, você tem que estar com isso muito claro. A partir disso, ações serão tomadas para que esses pontos sejam transmitidos de forma literal, como por textos, né? Como por textos e de maneira inconsciente, como pela escolha de cores. eu vou mostrar a Havaiana que tocou num ponto aqui, nesse exato momento. Cadê? Aqui. Todo mundo está me vendo aqui? Sim. Olha a minha Havaiana. Linda. A degradê, né? É. Ainda tem as cores na lateral. linda, linda. Eu comprei sete sandálias. Olha o consumismo, né? Mas é porque faz parte. Mas hoje em dia é o que a gente quer usar. Conforto. Olha, é triste, né? Eu adoro sandálias. Enfim, eu já achei uma marca ontem, olha só, no Instagram, que faz uns diferentes. E eu paquerando uma amarela. Aí eu fico pensando, meu Deus, vou comprar uma amarela. Amarela é cor. Qual é, Ricardo? Conta logo aí. Não, eu tenho que olhar, eu não decorei, não. Mas são sandálias de couro, belíssimas, amarelão, sabe? Como se fosse chinelão? Ela é uma mistura entre chinelão, tem um design, né? Como se fosse meio franciscano, meio com a pegada moderna, sabe? Enfim, eu depois eu mostro, eu ponho, eu publico, eu vou fazendo propaganda da marca, mas é porque faz para homens, para homens a gente não tem muita variedade. Isso é fato. Vocês mulheres têm uma variedade muito maior, né? Ricardo, eu me lembro quando eu era criança que a Havaiana, porque teve todo um trabalho de marketing na Havaiana, porque eu me lembro que ninguém queria a Havaiana, né? Como você disse, era sandália de pedreiro, né? A gente conhecia quando eu era criança. Todo mundo queria uma Kenner. Olha, mas eu já fui antes da Kenner, né? Quando a Kenner surgiu, vendia uma loja no Iguatemi, né? Era a coisa mais gostosa do mundo, porque era gostosa, mas ela comia, era mais rápido, não é? É, era. Ficava os buracos do dedo, né? Ficava os buracos do dedo e do calcanhar. Para você ver o poder do marketing, né? Porque a Havaiana realmente era muito... Era um produto... Tinha um azul, né? Era um azul... Era um azul. Era um preto, branca, branquinha, com uma... Eu lembro que minha avó, meu tio, irmão da minha mãe, tinha um, e minha avó brigava... Olha a lembrança da... Eu lembro que ela brigava mandando ele tirar aquela sandália. E a gente comprava uma branca e uma preta e trocava as cheirinhas. Não sei se vocês fizeram isso. Ou virava ela ao contrário. Olha a coisa de criança. E a tal da Kenner, né? No meu colégio, os meninos queriam ir usando e não podiam ir de sandália e aí faziam curativo no dedo para ir... Para mostrar que tinha uma Kenner. Tinha uma Kenner. Essa eu não sabia não. Jura, Ricardo. Juro, eu não vivi isso não. Ano Cristo, não podia ir de sandália. Não, isso eu me lembro, mas eu não vi nenhum caso desse. Ah, pois lá no anexo todo mundo dizia que estava com a unha encravada, fazia curativo no dedo para poder ir de Kenner para a escola. Gente, eu já sou o inverso. Como eu adoro usar sandálias, fazendo uns looks bem casuais, não é? A minha manicure, há mais de 10 anos, eu viajo e trago presentes para ela. Por quê? Ela deixa meus pés lindos, apesar que meu pé é sem cava, né? E quando eu calço uma sandália, eu gosto que meu pé esteja muito bonito quando as pessoas olham as unhas, não é? Porque homem, normalmente, às vezes tem um pé muito feio. Mas voltemos ao mundo aqui, senão eu não chego em pesquisa de moda nunca. Enfim, o primeiro passo para criar o brand é delimitar. Caso ainda não tenha, o propósito e os valores da sua marca. A partir disso, você vai definir qual o seu posicionamento. Quando você estuda moda, para quem nunca estudou, não é? Isso você aprofunda na universidade, né? Alguns de vocês foram meus alunos, conhecem um pouco disso, né? Mas são pilares importantes, fundamentais na hora que você quer descobrir qual a identidade da sua marca. Para exemplificar o quão grande é o papel deles, podemos citar uma empresa que tem como propósito construir uma moda sustentável, mas diariamente desperdiça recursos de forma inconsciente, ou seja, as ideias são incoerentes. Olha, eu me lembro de um caso. A própria, uma marca criou um selo de sustentabilidade, que ela propagou que os produtos dela eram diferentes, que eram feitos seguindo todas as regras ambientais, eu não vou falar o nome da marca, tem lá no Shopping Guatemala. E, no final, descobriu-se que essa marca comprava algodão vindo do Paquistão. Enfim, eu não me lembro bem se é do Paquistão, mas eu me lembro que era algodão de origem, trabalho escravo. Então, tudo aquilo que a marca criou e hoje em dia a gente já nem lembra mais, que foi trabalhado, foi assim como se fosse um tiro que ela mesmo deu nela mesma. Enfim, porque hoje em dia a gente pesquisa tudo, existem pessoas e a concorrência, diga-se passagem, que está ali no seu pé, só esperando que você dê um escorregão para te tirar de campo. Então, você tem que ter uma visão muito grande. uma preocupação, na verdade. Então, essa atenção, essa atenção se torna mais urgente ainda partindo do pressuposto de que hoje o perfil de consumidor leva em consideração a posição social das marcas. Logo, agir de maneira com que você se afirma no mercado é importante para você não perder clientes. e no final, eu acho que essa marca perdeu muito os clientes. A gente conhece N marcas que viram mestres e são denunciadas para o trabalho escravo, por exemplo. Na hora de estruturar o seu propósito, lembre-se que ela precisa comunicar o porquê de sua empresa existir. A maioria das vezes ele envolve um problema no qual se trabalha diariamente para se combater. Então, esse propósito, pode ser que muitas pessoas nem liguem, nem saibam, mas tem pessoas que se preocupam, sim, querem saber de tudo. Então, os valores, por sua vez, são stakeholders da sua marca, são crenças e atitudes que guiam as ações dos colaboradores no trabalho diário. Então, você tem que ter essa preocupação de estruturar a sua marca, pensar na sua marca de uma maneira sustentável e que seja, tenha uma participação social muito grande. Ninguém quer consumir algo que foi feito de uma maneira ilegal, por exemplo, ou que escravizou, ou que maltrata seus funcionários. Um exemplo de propósito pode ser, como citado, construir uma moda mais sustentável e eco-friendly. já como valores, nesse caso, podemos alencar, pensar no coletivo, não desperdiçar recursos, reciclar todo o lixo gerado, dentre outros. Então, existem fábricas que divulgam, que reaproveitam a água da lavagem, da lavanderia, das peças, dão um tratamento químico para não jogar no meio ambiente, por exemplo, a lavagem do jeans. Não sei, já falei de Toritama, acho que falei com vocês, Toritama, é uma cidade do interior de Pernambuco, do Agreste, pertinho de São José do Capibaribe, pertinho de Caruaru. E ela é uma das cidades que mais produz jeans, né, no Brasil. E lá, dizem que os rios corriam azul, né, a questão, quando Veneza, eu estava vendo isso recentemente, né, lembrando um ano atrás, quando deixou de ter um fluxo de turistas em Veneza durante já três meses, né, o mar ficou azul e as pessoas viram os peixes voltarem à Veneza. Isso foi três meses, imagina um ano depois, agora de novo, né, o turismo foi uma das indústrias mais afetadas, mais proporcionou ao meio ambiente, né, um respiro, né, com relação à poluição, por um lado, né, enquanto isso, no Brasil, tudo ainda continua queimando ou queimando mais. Então, o próximo passo na hora de criar um branding para marcas de roupas é definir como ela vai se posicionar no mercado, para isso, algumas questões de design devem ser analisadas. Então, você tem que pensar no logotipo da sua marca, né, é como se fosse sua assinatura, né, é algo que as pessoas vão reconhecer. Todo mundo sabe qual é o logotipo da Chanel. Qual é o logotipo da Chanel? Dois C's, Coco Chanel, entrelaçados, mundialmente conhecido, mundialmente, né, dos mais falsificados do mundo. Então, esse logotipo, né, se você não tem um, é bom ter, é uma marca registrada, é tipo quando eu dou aula de comunicação visual, um exercício que eu faço, é o aluno fazer, hoje em dia, até de forma digital, né, sua apresentação digital, como se fosse um cartão, né, de apresentação. Então, você tem que criar e pensar no design, então, você tem que fazer algo autêntico, né, e eu dava um prêmio, eu levava um livro, a gente fazia um concurso, os alunos, cada um apresentava e a gente ia eliminando na votação e no final a gente criava, né, três, quatro finalistas e a classe inteira votava. Era um dia super agitado. As pessoas faziam campanha, era muito engraçado isso, né, e ganhou, né, ganhava sempre a mais autêntica, né, de fácil comunicação, porque você tem que entender um pouco de comunicação visual e também ser compreensível, né, com as cores da sua marca, né, se adaptava para o meio digital e para materiais impressos. Quais são as cores que vibram na cabeça da gente quando a gente lembra de McDonald's? Amarelo e vermelho. Isso. Vermelho tem outra cor, gente. Amarelo. Vermelho e amarelo são cores fortes, são cores que despertam desejo. Vermelho desperta muito desejo com relação à fome. Não é, não? Vermelho não é uma das cores do desejo? Então, não está ali, por acaso, aquelas cores utilizadas no Ronald McDonald, né, que é a figura que representa o McDonald's. E está presente em tudo da marca. Você tem que saber saber por que você usa vermelho e amarelo, por exemplo. O McDonald's tem que saber explicar direitinho por que aqueles dois Cs estão entrelaçados, o que são aqueles dois Cs. Eu estava lendo sobre uma modelo brasileira que saiu do Piauí com 17 anos e ela, no mesmo ano que ela saiu, ela já foi parada nos desfiles de moda de Paris. E ela foi chamada para desfilar a Chanel e ela disse que não sabia nem quem era a Chanel, né, a marca Chanel era lá do interior do Piauí, família bem pobre e humilde e foi descoberta num concurso. Ela tinha acabado de ser mãe de uma criança com autismo, olha só, com 17 anos e aos 18 anos ela já estava morando em Nova York e ela foi obrigada, né, a conhecer as marcas porque hoje em dia passados 10 anos ela é uma grande, ela é uma uma índia da Vitória Secret. Que é a Laís Ribeiro? É, a Laís. Essa é a história da Laís, ela tem um filho autista, mas é um grau de autismo baixo e o bebê, o bebê não é uma criança, só foi morar com ela quando tinha 4 anos, quando ela teve condições de ter um apartamento e buscar a mãe com o filho. Essa é a história da Laís Ribeiro, muito bonito, por sinal. Então, sua marca tem que ter personalidade, né, uma etapa de vestida e que é fundamental para o seu brand, né, a definição da personalidade da sua marca. Personifique-a de adjetivos humanos e pense na fisionomia que ela teria. Assim, você consegue identificar se ela seria mais uma, mais política, mais engraçada, vai lá, comia aqui, ou mais interessante. Quando você lembra do Magazine Luiza, o que é que você lembra? Eu mostrei ontem, agora você lembra da Lu, aquela figura. Os canais são os meios no qual o seu conteúdo será produzido. Lembrando que o branding é um processo que leva valor e de se conectar com o seu consumidor. Por isso, entenda onde o seu cliente está para se comunicar com ele. Então, você tem que saber para você não perder tempo. Então, ele está no Instagram, Instagram, ele ainda usa Facebook, Facebook, mas o Instagram ainda é mais forte. Mas você também pode pensar no Pinterest, no LinkedIn, no TikTok, no YouTube, no Spotify, no BlogX, N, Z, e até nos materiais impressos. Eu olho a caixa dos correios e ainda ponho materiais impressos na minha caixa. são flyers de pizzarias, são... Normalmente, é ligado ao setor alimentício, né? Mas, hoje em dia, a gente está vendo mais Instagram e Facebook ou Pinterest, TikTok. Meu Deus, TikTok virou febre, né? Aí, aparecem os concorrentes do TikTok. Qual é o concorrente do YouTube? O YouTube? O YouTube? Qual é o concorrente do Spotify? Do Spotify? Tem. O Vimeo é do YouTube. Não dá para se conectar com os outros sem se expressar. Você tem que saber produzir um conteúdo adequado. Você tem que planejar. Lembra da palavra? No entanto, no primeiro momento, você deve se preocupar em criar laços, não em vender. No brand, a venda é o resultado, não é o foco. Então, como é que a gente cria laços? Quando a gente quer trabalhar o brand de uma marca, a gente vai estimular a comunicação, fazer um cronograma, buscar inspirações, cuidar dos números de publicações. Gente, ninguém aguenta 50 publicações da mesma pessoa. Ai, meu Deus, vou viajar, eu posto foto o tempo todo, ou coisa chata, parece que a gente está se mostrando. Não é, não? Mas a gente está tendo prazer em dividir a viagem com algumas pessoas que gostam daquilo, mas com uma marca, você ficar postando o tempo todo é chato. três é o suficiente por dia, pelo amor de Deus. Pode ter diferentes formatos. Você pode fazer stories com gifs, aquelas figurinhas animadinhas. Tudo hoje vira meme, não é verdade? todo mundo faz stickers? Stickers é um vício que eu tenho hoje em dia, fazer stickers. Os gifs também, mas eu não sou muito bom de fazer gifs. Então, vamos lá. Você vai criar uma marca? Alguém aqui está pretendendo criar uma marca? falha agora? Isso vai ser muito importante. Futuramente, sim. Depois da qualidade. Qual vai ser o diferencial da sua marca? Bem, eu gosto muito desse lado de sustentabilidade, né? Então, eu vou procurar tecidos, né? Mais sustentáveis. E vai ser uma marca slow fashion, né? Vocês já viram que os produtos slow fashion não são baratos? Sim. Você está valorizando o trabalho de quem faz, a pesquisa, a marca, não é verdade? Você, às vezes, se torna fã. A identidade da sua marca é que vai distingui-la das demais e trazer novos negócios. Durante o processo de criação, responda a outras perguntas como quem é o público e como você vai produzir. Hoje em dia, eu vejo muitos dos meus alunos que vão... Ah, eu só criei uma marca. Eu disse, tá, qual é a página? Não, ainda estou fazendo. Eu digo, então, você não criou. Você não criou ainda. Você não tem nada ainda. Você só tem uma ideia. Então, são muito mais do que ideias que a gente tem que processar durante essa gestação de um negócio que a gente vai fazer. Por quê? Hoje em dia está muito arriscado. Você sabe o que você vai vender? É importantíssimo que você escolha quais os produtos serão o carro-chefe da empresa e em qual deles você irá investir. Pedique o tempo necessário para criar um produto que se diferencie dos concorrentes e que tem um design incrível. Todo mundo conhece a história da Osklen. Adoro o design da Osklen, por sinal. Eu não gosto dos preços. Mas, quem é o público da Osklen? Eu queria. Eu quero ser o público da Osklen, mas eu ainda não sou. Mas, isso não quer dizer que eu não paro e olhe, às vezes, entre na loja e fico tentado a consumir. Mas, a Osklen, para quem não sabe, ela surgiu em Búzios, se eu não me engano. E era uma loja de vender artigos para quem ia esquiar, gente. Esquiar nas montanhas de neve. O Brasil tem montanhas de neve? As pessoas esquiam? Não. Então, era para um público milionário que tinha casa em Búzios, o Angra dos Reis, que, todos os anos tinha a temporada de esqui. Todas as pessoas bem milionárias têm um calendário, digamos, igual a família real, né? Em determinada época do ano, eles viajam para o Aveio, ou Aspen, ou vão para a Suíça, como as famílias dos nobres que ainda existem na Europa. Enfim, a Osklen vendia roupas para esquiar. Quem era o público dela? O que era o objetivo da marca? Então, ela tinha um público consumidor que não estava muito interessado em chegar ainda e procurar uma roupa para frio, ou uma luva, ou algum material que fosse para esquiar, por exemplo. Já queria levar aquilo. Então, a Osklen veio atender. E aí, a Osklen foi se diversificando e chegou. Ricardo, mas eu, assim, eu estava até, um dia desse, eu estava pensando nisso sobre a Osklen. Mesmo o público-alvo que ela diz ser o público-alvo dela, não é o público-alvo, porque ela bota como se fosse até de 18 a 25 anos e não é o público-alvo. Não. Primeiro, mesmo que seja classe A, dessa idade, não é, eu acho que a faixa etária não está dentro do público da marca. É verdade. É verdade. E é uma das marcas que são bem falsificadas hoje. Quando a marca é bem falsificada, é também sinônimo que as pessoas se interessam, né? Diga. Alguém quer falar? Alguém ligou o microfone? Alguém desliga o microfone, por favor. que tipo de empresa é a sua? Você não pensou? Você não pensou que você vai precisar ter um contador, que você vai ter que registrar essa empresa, que o nome da sua empresa tem que ser registrado para que ninguém use o mesmo nome da sua marca ou que você use o nome de uma marca registrada? Você vai ser MEI ou vai ser uma sociedade limitada? Você não sabe o que é isso? Você tem que saber. Você estude até ter certeza de qual é o melhor modelo para você. Uma dica para quem vai começar é fazer um MEI, né? Que é um microempreendedor, né? Que tem uma carga tributária baixa. Você paga um valor mensal bem baixinho, que eu não me lembro agora quanto é que é. mas você não pode ter um rendimento superior a 81 mil reais por ano. Então, existem regras para você ter um MEI, eu acho que até já foi mais atualizado, eu não lembro se é esse último valor, mas você tem que declarar imposto de renda, o meu está atrasado, diga-se, passagem, que eu tenho um MEI. Tenho que ir atrás disso, olha só, como eu também sou desorganizado. Você saber que a carga tributária brasileira é muito alta, por exemplo, que você tem que recolher impostos, senão você vai ser pego pela Receita Federal, e a Receita Federal pode te lascar todinho. como você vai vender? Você vai ter uma loja física? Você vai, tem certeza que você quer ter uma loja física? Agora? Então, você tem que escolher seu ponto de venda, né, num lugar estratégico, dependendo do seu público, para quem você quer vender. é importante que os seus investimentos estejam no seu planejamento financeiro, deve ser incluído no seu plano de negócio, você tem que fazer um plano de negócios. Então, você tem que ter, muitas vezes, uma consultoria, uma pessoa que te mostre o que pode ser bom e o que pode ser ruim nesse seu investimento. Se você não tem um ponto de venda e precisa alugar um, anote o valor do aluguel na sua planilha. Você sabe que você tem que pagar todo mês no aluguel, e que se você atrasar, tem multa, né, e pode gerar, né, um rolo, uma dívida que vai crescendo. Se a ideia é abrir uma loja virtual, veja quanto você vai gastar comprando um domínio para o seu site, ou, né, em uma plataforma de venda, onde funcionará o seu e-commerce. Você tem que ver tudo isso. Não é tão simples. Quem é que vai fazer suas peças? Você vai, você vai abrir uma oficina de costura, você vai comprar a maquinaria, você vai ter mão de obra treinada para trabalhar costurando para você, ou você vai utilizar uma facção? você tem que saber. Porque isso influencia na qualidade do produto que você vai vender. Então, você tem que vender, tem que visitar, conhecer, né, normalmente a gente, eu, por exemplo, estou em um grupo de marketing de venda, né, relacionado à moda, que o tempo todo alguém pergunta, né, alguém conhece uma facção que faça fitness? Alguém vai lá e diz, ontem alguém estava perguntando onde vendiam manequins sentados. Eu fui lá e disse, olha, eu vi manequins sentados em tal loja. A pessoa não me agradeceu, viu? Fiquei chateado. Então, você tem que se planejar e pensar em tudo isso. Tá. Você já pensou tudo isso, você contratou uma equipe, você já tem o seu produto, está pronto para o lançamento. Como você que vai lançar isso? Você quer que sua marca seja conhecida? Você vai ter que fazer um lançamento que vá chamar a intenção do público, vai impactar o público, você vai contratar um influenciador digital, você sabe quem é que você vai chamar, você sabe o valor que ele vai te cobrar ou como ele vai querer receber, porque muita gente não quer dar nota fiscal. de serviço prestado como um influenciador que vai participar de um lançamento de uma marca ou vai fazer uma live, né, para divulgar uma determinada marca. Muitos deles não gostam, né, que você deposite na conta deles por causa das movimentações financeiras. Eles gostam de receber à vista, aquele pacotão de dinheiro. E eles vêm, né, participar do lançamento, trabalham uma ou duas horas e ganham 50 mil reais. É bom, né? Então, já criou a sua marca? Ela já tem um logotipo? Um símbolo? E agora, o que a gente faz? você já criou um ponto físico, né, mesmo com essa pandemia toda, você quis uma loja numa rua que você considerar interessante, que vai ter um movimento legal. você criou a sua página, na sua website, a sua página do Instagram, tá tendo milhares de curtidas, você faz três, quatro postagens por dia. E agora, vamos pesquisar tendências? Então, na moda, a pesquisa de tendências é a etapa inicial no processo de desenvolvimento de um produto. Para o planejamento de uma coleção, por exemplo, antevê padrões de silhuetas, cores, estampas e materiais é uma necessidade para o sucesso de uma coleção. você tem que pensar em tudo. Tendência de moda é o que se usa e se consome em determinado momento. São peças de roupas, acessórios, calçados, além de cores, formatos e materiais presentes no gosto de determinado público em uma estação do ano ou uma época específica. que estação a gente está agora? Que estação nós estamos? Ninguém está. Na primavera. Ou será no verão? Aqui no sul é outono. Aqui em Fortaleza é a estação do Mormaço, viu? Aqui é quente, muito quente, quentíssimo e pegando fogo. Eu fui para o Ceará no ano passado, mas fui em agosto e estava bem agradável a temperatura. É porque você pegou a época dos ventos. É, julho, na verdade. Não foi nem agosto, em julho. A gente está em dias muito quentes. Olha, gente, desde ontem, né? Um sol de brigadeiro, como se diz. E muito quente. Mas, por outro lado, o Ceará tem os maiores parques eólicos do mundo, não é? Sim. E no Brasil se expandiu, né, esses parques. mas a gente brinca muito que no Piauí a gente faz graça, viu? Com o Piauí, que lá no Piauí a estação do ano inteiro é o inferno. É, faz muito quente aí, né? Aqui, hoje, está aquele outono. Mas, olha só, aqui não é muito quente, eu te garanto. A gente reclama, mas a gente reclama quando vai para outros lugares como Teresina, viu? Ah, sim. Mesmo Manaus, por exemplo, alguém de vocês, vocês conhecem Manaus ou conhecem a região norte ou conhecem mesmo ali no Mato Grosso durante o verão, meu Deus. Acre! São lugares infernais durante o verão. É, meu esposo viaja muito a trabalho e ele disse que um lugar que se ele puder não ir mais é o Pará, porque ele disse que é muito quente. É porque é quente e úmido, a gente fica, começa a dar uma angústia. Eu sou amazonense, mas eu morei pouco tempo lá. Então, quando eu volto lá, meu Deus do céu, primeiro eu não fico na casa da minha família. Aí todo mundo me acha que eu sou besta, porque eu fico no hotel. Mas por que eu fico no hotel? Porque no hotel eu posso ficar 24 horas no ar-condicionado e pagar só uma diária. Na casa das minhas tias ou dos meus primos, não ficam 24 horas. É, eu fui o ano passado, mas foi a trabalho, mas ao mesmo tempo, foi no auge da pandemia ali em julho. Então, eu fiquei muito triste, porque foi a primeira vez que eu fui e eu não consegui conhecer nada. Então, eu trabalhei bem rápido ali, fiz o que eu tinha que fazer e fiquei 12 dias em Cumbuco, isolado, assim, mas foi muito legal, gostei muito. Quero ter a oportunidade de ir para conhecer mais, assim, o estado, porque eu gostei bastante. É, vai subindo do Cumbuco até Jericóquara, que tu vai achar lugares maravilhosos, viu? Muito mais bonitos que o Cumbuco. É, sim, é. Eu fui, na verdade, porque eu queria fazer umas aulas de kitesurf lá, né? Tem um pessoal muito bom lá. Mas eu não... a gente não conseguiu subir até Jericóquara exatamente por causa da pandemia, porque estava tudo bloqueado, né? É, mas aqui no Ceará a gente brinca sempre que Jericóquara é outro mundo à parte, viu? Porque lá eles não seguem muito, apesar das restrições, né? As regras. Enfim, mas... Então, é fácil hoje saber quais são as tendências, sejam de cores, de moda, acessórios, calçados, tecidos. É fácil hoje? Muito. É só colocar no Google, né? Hoje em dia, o Google diz tudo. É facílimo, gente. É facílimo. WGSN e outras... Até sites mesmo, tem muitos sites bacanas que dizem toda a tendência, tudo. Vocês estão vendo aqui? Sim. E o melhor ainda, o meu computador traduz tudo, viu? O meu também, Ricardo. É bom porque a página já vem traduzida. Então, a maioria das páginas que eu entro, ela se traduz. WGSN, né? É um dos portais mais importantes do mundo, né? De pesquisa de tendências. Então, a gente vai ver, eu vou falar dele, né? Então, a gente pode descobrir hoje em dia com maior facilidade. Você pode assinar, né? Você pode pagar também para ter um material muito melhor do que o Beabá. Mas a assinatura, eu acho que só vale a pena quando você realmente trabalha, porque não é barato, não. Não. Existe um trabalho muito grande, não é verdade? E aí? Mas vale, né? Vale. Porque eles fazem estudo de tudo em relação a todos os setores. Com certeza que vale. É igual você ter um audácio, não é verdade? Dependendo do tamanho do porte da sua fábrica ou da sua marca, o investimento vale a pena. Aí, eu estava pesquisando aqui, tinha vários, né? Eu não sei se eu vou passar todo, mas a gente vai vendo e se vocês acharem que já está chato, vocês falam. de como é fácil pesquisar tendências, né? Eu escolhi o da Mariana Silos, ela mora fora, né? E ela faz uma apresentação que eu até gosto. Vamos lá. Ela fala sobre as tendências de cores 2022. Depois eu explico... Antes de entrar no conteúdo, é muito importante mencionar que esse vídeo tem fonte nos estudos da Coloro com a WGSN. Mas, como eu sou o hunting e o meu trabalho é analisar comportamentos, eu vou dar uns pitacos aqui de comportamento para vocês entenderem bem o conceito da estação, da temporada, o que essas cores querem dizer. E vamos começar falando do conceito da temporada de 2022. E a função das cores aqui serão a de trazer conforto, tranquilidade e familiaridade para todo mundo. Eu estou gravando esse vídeo em 2020, ano de coronavírus, de quarentena, de tantas e tantas mudanças que representam uma instabilidade, uma ansiedade em relação ao nosso futuro. E todas essas marés de incertezas causam nas pessoas essa vontade, esse desejo de se apegar àquilo que é confortável, que é tranquilo, que nos faça familiaridade, que nos faça sentir parte de algo ou de alguma coisa. E, diferentemente de todas as outras estações que eu já trabalhei desde que eu sou com ramping, nessa temporada de 2022, as cores terão um aspecto multissensorial. O que isso quer dizer, Mariana? Significa que serão aqueles tipos de cores que, quando você olha, elas te transmitem para uma outra dimensão. Então, vamos supor que tenha uma revista, uma modelo com uma sombra laranja. ou você vê uma pessoa na rua usando um vestido num tom de laranja que te remete a um suquinho refrescante num dia de calor de laranja, sabe? E aí você sente o gosto, você sente a textura, você sente de verdade a sensação que aquela cor te transmite. Então, é ir além da dimensão ali, daquelas cores planas, é como se a cor ela tivesse realmente vida. E para essa temporada não é qualquer sensação, sabe? As cores elas estarão mais ligadas com o que é simples e com os prazeres básicos da vida, como por exemplo, pisar na grama em um dia de chuva, na grama molhada, o cheirinho de terra molhada, é uma refeição rotineira, tipo um pãozinho com manteiga que a gente comia na casa da nossa avó. Enfim, é lembrar dessas emoções que a gente tinha talvez na nossa infância ou que nos remetem a uma vida simples, cotidiana, rotineira, porque é aqui que o conforto mora, é aqui que a nossa emoção sempre escapa quando a gente está precisando de ajuda, não é mesmo? Então, bora falar dessas cinco cores e eu vou começar com um orc de flower, que é a flor de orquídea. A flor de orquídea ela traz essa sensação do que é simples, da natureza, né? uma flor maravilhosa que enfeita a sua casa, ela traz positividade e escapismo ao mesmo tempo. É o desejo de novidade, né? Pela uma vida nova, por novos conceitos, mas ao mesmo tempo com a tranquilidade, o conforto e a familiaridade. E o meu pitaco, vamos lá de novo, com o meu pitaco de currântem, é que essa cor ela traz simplicidade, ela traz intuição, ela traz sensibilidade, essência e fala muito de uma determinação e de um poder feminino. Esse tom de rosa, que é quase que um lilás, ele fala sim da questão do feminino e vocês percebem no tom que é uma cor forte, ou seja, determinada, com poder de pensar e fazer acontecer. E por que eu acredito nisso? Não é à toa que ultimamente a gente tem falado sobre o polibase. Se você não sabe o que eu estou falando, eu tenho um vídeo aqui, vou deixar na descrição para vocês olharem. Dentro dos meus estudos do que eu venho observando, que a partir de 2022 ou de agora, o mundo ele vai voltar muito para o feminino. Toda a nossa história, todo o conhecimento que a gente tem foi baseado sempre no masculino, né? Isso representa um capitalismo focado só na, sei lá, em desmatar, em destruir, porque o importante é o lucro, é o benefício de alguns e de poucos, né? E agora a gente passa para uma nova fase em que a base é feminina. 2022 é um ano eleitoral no Brasil e se Deus quiser, muitas mulheres se candidatarão e nós votaremos para que elas ali vão representar a gente, mas é um ano importante e que vai colaborar com essas decisões, né? da sociedade as opiniões femininas. Então nós começaremos a buscar pelas opiniões femininas, então jornalistas femininas, né? documentários feitos por mulheres, artistas femininas, né? No sentido de que a voz feminina passará mais confiança e a gente vai buscar conhecimento através disso. Isso vai se refletir numa sociedade, não estou falando socialismo aqui, pelo amor de Deus, mas num capitalismo que não foca tanto na destruição e no bem de pouco, mas num capitalismo mais comunitário, fala de humanidade, fala de uma comunicação muito mais democrática em que ela ensina as pessoas, então fala de um todo, é um, vai ser uma sociedade pensada de moda, assim, planetária, em que todo mundo faz parte, que a gente vai trabalhar para que todo mundo ganhe, para que todo mundo seja respeitado e seja visto, né? Então esse Orc de Flower, na minha opinião, ele traz muito essa visão para o feminino que a gente começa a ter já na nossa sociedade que será cada vez mais forte. A gente está migrando desse mundo muito machista, em que só o homem tinha valor, só o que os homens faziam tinha valor e a gente vai passar para que as vozes femininas, né? Sim, de ativismo, mas muito sobre um pensamento mais feminino que trata todas essas questões que eu mencionei. E a segunda cor é o Butter, que é a manteiga, né? Esse é um tom de amarelo bem suave, cremoso e que nos leva um pouquinho para esse nosso interesse constante por tudo aquilo que é nutritivo, saudável, pela alimentação. Esse tom que é um amarelo que sempre tem vindo aí nas outras estações e que ele traz esse tom um pouquinho mais confortável, familiar e que a gente olha, ele é um pouquinho quente, né? Ele dá alegria, mas ao mesmo tempo ele abraça a gente. É uma cor perfeita para trabalhar com as peças a gêneros, principalmente no infantil, na parte de fitness, beachwear, decoração. É uma cor linda que vocês podem fazer várias combinações. E o amarelo também é importante ressaltar que é a cor da empatia, né? Ela também é uma cor da esperança, né? É uma vontade genuína, um desejo de tudo aquilo que a gente tinha antes no sentido de viajar, de ter uma liberdade, de ir e vir e que a gente não pode necessariamente fazer agora. Então fica essa esperança de um mundo melhor, a esperança e o desejo genuíno de voltar a viajar para ter degustações gastronômicas ainda mais incríveis, de ter uma vida simples, baseada no conforto, na simplicidade de um pãozinho com manteiga e focada nessa esperança de uma vida melhor. Então é esse o Butter e o conceito que ele traz para essa temporada. A terceira cor dessa temporada é o Olive Oil e um português bem forte e claro, é o azeite. Tá legal? E essa cor ela é reconfortante, ela traz muito um equilíbrio e ela é atemporal, ótima para essa moda, né? Que vai ter um sentido muito mais forte nessa questão do atemporal e de peças para durarem. Depois de períodos grandes de isolamento, ela traz essa vitalidade e essa vida selvagem. Fala muito da natureza aqui. E toda vez que você vê esse tom meio de oliva, né? Que é de azeite, de azeitona, qual é a imagem que vem na tua cabeça? Eu acredito muito que a sua imagem será uma mesa farta, você com uma taça de vinho, comendo as suas azeitonas em campos de Florença. Se você já veio para Florença ou não, isso não importa. O importante é a sensação que a cor te dá. É te levar para esse além, sabe? A sonhar. Você não veio ainda, mas você vai vir e você vai comer o seu vinho, tomar seu vinho com a sua azeitona, entendeu? Eu tô brincando. Mas é isso que fala sobre as cores sensoriais, te darem vida, te fazerem sonhar, te transportar essa realidade que tá meio confusa, difícil, pra uma vida mais simples, contato com a natureza, pessoas queridas em volta. E isso, que agora é o meu segundo pitaco aqui de com o Hansen, tem muita relação com uma tendência de comportamento que surgiu aí nas quarentenas pelo mundo, que é essa vontade da vida mais simples e de voltar à origem, né? De valorizar o tempo e de degustar a vida. A gente vive num ritmo extremamente corrido, competitivo, muita ansiedade, né? A gente não sabe qual será o futuro. Mas se tem uma coisa que muitas pessoas fizeram na quarentena pra lutar contra isso, foi valorizar o tempo, cozinhar com a família um pãozinho, com um azeite, né? Ou com uma manteiga. Foi viver em torno da mesa, né? Cozinhar em família, pessoas voltaram a gordar. Então, fala muito dessa coisa de colocar a mão na massa, de voltar às nossas origens, de degustar verdadeiramente a vida, né? Em sentir a vida com mais calma. A gente tá cansada de correr, trabalhar, consumir e ficar cansado, né? De estar sempre nesse ritmo. A gente quer coisas que são básicas da vida, né? Sentar numa mesa, comer com a família, degustar esse momento é o que realmente vai ter importância nos próximos anos. Então, por isso essa cor fala muito dessa questão alimentar, sabe? Muito ligada à natureza também. A gente vai cuidar dos nossos espaços pra que a natureza floresça, né? Que ela cresça e que a gente não destrua mais nada. Isso tá muito ligado com os materiais sustentáveis. Vocês podem trabalhar essa cor combinadas com várias outras cores porque ela pode ser uma base, é temporal, mais da vida à coleção de vocês com todas as outras cores que vocês escolherem aí pra coleção. A quarta cor é o mango sorvete que é a manga, né? É a mistura do laranja com amarelo e essa cor tá esvida. Quando você olha pra essa imagem que tá aqui do lado e pra esse tom o que que te vem na cabeça? Me vem calor, me vem uma paisagem tropical, o Brasil, me vem praia e pra mim que tô aqui na Itália entrando no inverno poderia usar da cabeça aos pés essa cor só pra sentir essa energia maravilhosa que ela passa. Então essa cor ela traz exatamente isso, energia, é o ponto de luz, é aquela cor que vai trabalhar muito o bem-estar, fala de saúde, fala de gozar de uma ótima energia, né? De correr, de tomar um suquinho de manga, de comer a manga numa salada, numa pizza, enfim, fala desses prazeres muito ligados é o esporte, então vai ser muito usado aí no fitness, no beachwear, mas obviamente vai ser o ponto de cor pra todas as marcas, pra todas as linhas, né? Infantil, masculino, feminino, até mesmo a decoração, essa cor vai dar aquele ponto de luz. E aí é que eu trago um outro pitaco porque a gente viveu imerso nessas incertezas, né? E acredito que essa cor ela traz essa vontade de fazer diferente, né? A gente viu muita coisa ruim acontecendo, destruindo muito os nossos espaços, seja ele de floresta, seja ele de leis, né? Que deixou a gente na mão, seja ele de incentivos econômicos, enquanto a gente precisava, não importa. A gente se sentiu, entre aspas, abandonado de certa forma, que tem essa vontade de fazer diferente, essa vitalidade, é muito ativista, sabe? No sentido de eu vou colocar essa cor, eu sou poderosa, eu trago a energia que eu desejo e eu vou lutar pro mundo melhor, vou lutar pra fazer diferente, a minha sociedade precisa disso, dessa minha força e a gente vai inspirar todo mundo. Então fala muito de uma questão mais ativa, sabe? Da gente incorporar as mudanças que a gente quer melhorar no nosso mundo e trazer isso através das roupas, da decoração. E a última cor é o Atlantic Blue, ou no português, um azul atlântico. Essa cor fala muito de confiança, porque após uma pandemia, uma crise de saúde e de toda essa confusão que esse vírus trouxe na nossa vida, a segurança vai falar muito alto, né? A gente vai querer se apegar àquilo que é confiável, àquilo que nos traz conforto, que nos traz segurança, né? E esse tom, ele traz isso, ele é clássico. E eu acredito muito também, é um pitaco meu aqui que fala muito da tecnologia, de questões tecnológicas que vão ajudar a gente a melhorar, né? Da ciência, dos estudos, de mergulhar mesmo nesses novos ideais e aí trabalhar de forma prática para trazer as mudanças nos próximos anos. Mas, dando meu pitaco aqui de cool hunting, essa é uma cor que ela foge um pouco dos outros tons, né? Os outros tons, eles vieram muito ligados ao alimento, né? As flores, a sensibilidade, a simplicidade, e essa cor aqui ela é um pouco mais melancólica, ela te bota para dentro, sabe? Para pensar. E eu, sinceramente, acredito que essa cor ela tem muita relação com o hoje. Então, eu estou fazendo esse vídeo em 2020 e eu acho que essa cor seria perfeita para esse momento que a gente está vivendo no ano de 2020. Ela me traz muito classic blue e o classic blue, assim, eu não vi ele em muitos locais, assim, não vi ele muito espalhado por aí como se a gente comparar, por exemplo, com outra violeta. Então, eu não acredito nessa cor como sendo bem usada. Vocês podem trabalhá-la bastante nos jeans, na alfaiataria, em objetos de decoração, enfim, tudo que traga um pouquinho mais do clássico, misturado com esse mango, vai ser maravilhoso, misturado com o orc de flower, vai ficar bem bonito. Mas, de modo geral, eu acho que se nessa temporada eles trabalhassem com um azul parecido com esse aqui, eu acredito que faria mais sentido para o ano de 2022. Porque esse tom de azul, ele sim traz calma, e aqui no texto da WGSN da Color, eu vou ler para vocês o que eles falam. Nada traz mais esperança e paz à mente do que a cor de um céu claro e ensolarado, e de um oceano ondulado. E aí, eles falam que nada traz mais tranquilidade e conforto em um céu claro, e me mostram um Atlantic Blue que é um azul escuro, não faz muito sentido, sabe? Então, eu acredito muito nesse tom de azul para o verão de 2022, mas, obviamente, essa cor vai estar presente, a gente está falando não só de moda feminina, mas de uma cadeia ampla de design, arquitetura, enfim, e que podem sim trabalhar tons variáveis do azul. E essa cor aqui de azul, na minha opinião, faz muito mais sentido para o verão 2022, porque ele é isso, sabe? É olhar para ele e ver um céu claro, e eu acho que essa temporada fala muito disso, né? Das cores trazerem força, de acalmar e de trazer bem-estar e energia para a gente fazer diferente, mesmo que tudo a nossa volta esteja ruim, esteja negativo. Então, a gente ter essa esperança de algum lugar. Mas, está aí as cinco cores que a colô e a WGSN trouxe para a gente, como tendência. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Eu amo fazer esse vídeo aqui para vocês e a gente se vê na próxima, tá? Um beijo grande. Ah, me fala qual é a cor que você mais gosta. E aí? Vocês viram que é um vídeo do ano passado, né? E como é que vocês avaliam agora? Como é que vocês avaliam? Que é exatamente, foi uma visão, né? Que exatamente a visão do momento do que estamos passando. Você concorda com as cores que a WGSN propôs, que ela trabalhou? concordo. Então, a gente hoje em dia tem esse acesso muito mais fácil, né? Basta ter uma conexão e hoje em dia a gente tem que ter uma conexão boa para pesquisar. a gente tem que ter uma máquina boa muitas vezes para poder trabalhar, não é? Para fazer tudo essa pesquisa, para poder fazer um arquivo, né? E montando o que nos inspira e acompanhando todas essas tendências. Então, canais a gente tem pra caramba. A gente só tem que saber pesquisar e ter paciência. Isso é fato. pesquisar hoje em dia está muito fácil. A vida de vocês está muito fácil. Só basta ter dinheiro também para poder pagar as assinaturas desses portais também, que às vezes vale a pena. Ou assinar as revistas eletrônicas, porque hoje em dia quase a gente não tem mais nada que seja impresso. Ainda existe? Claro que existe. pesquisar tendências é um trabalho que envolve diversas áreas do conhecimento de acordo com o objetivo da aplicação da pesquisa. O pesquisador de tendências de moda também denominado trend watcher nunca trabalha sozinho, mas com a equipe multidisciplinar. Agora, no início do vídeo ela se definiu de uma maneira diferente. Qual foi a definição que ela usou para ela mesma? Como é que ela se definiu no início do vídeo? Vocês se lembram? Coo-hunter. E o que é um coo-hunter? Ou coo-hunting? É um pesquisador basicamente, não tecnicamente da área da moda, mas de qualquer outra área. É, pode ser um pesquisador. Pesquisar o comportamento, né? Na área de moda é um pesquisador de tendências, de comportamentos, porque as áreas são múltiplas. Você não só tem moda ligada ao vestuário. Abri onde não devia. Cadê a... Ah! Olha só, eu mesmo me atrapalhei. Então, olha só, isso aqui foi ao acaso. se você não sabe desenhar, não sabe fazer nada, você vai no I Draw Fashion, por exemplo. Pronto. Pronto. Você vai pesquisar, quer pesquisar tendência, quer buscar um site de tendência, esse aqui é um site muito utilizado por estudantes de moda. Não sei se vocês conhecem o Fashion Trends Fetter. Aqui o meu já está todo traduzido bonitinho. É porque aqui é só a página, viu? Eu fiz um print para vocês verem. Então, isso aqui eu acessei, né? E colei a página aqui no slide. Então, é só... Olha, você tem aqui casa, moda, interior, cultura, né? Tendências de cor. Enfim. É só você saber pesquisar. Aqui o WGSN, né? Também, olha só, já está falando do mesmo jeito que o vídeo que a gente assistiu eu estava falando sobre as tendências de cor de 2022. Aqui o WGSN já está em 2023. Lembram que eu falei para vocês com quanto tempo se começam a se trabalhar, né? Uma tendência? Que tendência foi essa? De que década é essa tendência? Anos 70? 1970? Quem foi que disse isso? Eu. Eu quem? Lode. Lode, você está reprovada. Parece anos 60. É uma tendência dos anos 60. A questão é que... O que é tendência hoje? Vem cá. Algum dia a mini saia já saiu de moda? Ainda mais aqui no Nordeste? Não, mas não é que sai de moda. As pessoas, elas passam a usar um outro comprimento, né? Tem vários comprimentos, né? Mas depende muito de onde você está. É, mas você vê mais tanto longa quanto midi. O que foi que criou a mini saia? Baranda, uma barra de chocolate, quem adivinha? Você me der a definição exata, histórica de quem criou a mini saia. E se eu errar? Aí eu vou ser reprovada mais. Não, você não ganha uma barra de chocolate. Ou eu corrigo. Há controvérsias. É muito fácil você falar para mim tendo em vista que você pode ter pesquisado aí no seu celular. Não, mas eu não pesquisei, não. Você não tem como provar. Eu não. Então, mas tudo bem, você não vai ganhar uma barra de chocolate, Lourdes. Tenho que te dizer isso. Quando eu disse que eu quero a definição histórica, histórica vai mais a fundo. Tem várias teorias de como surgiu a mini saia. Uma delas foi com essa senhorita aí, essa que está de braços abertos. O nome dela era Mary Cranch, uma inglesa. década de 60, vai começar o furdunço, vamos dizer assim, da moda londrina, chamada Swing London. Olha, isso é toda história da moda. E que Londres passa a ser o palco da moda jovem. Paris continua o palco dos lançamentos, alta costura, preta portê. Mas a moda jovem mesmo, os jovens, queriam a loja Biba, que era uma loja lá de Londres. E essa mulher foi, que lançou essa tendência, Mary Cranch. Mas espera aí, a Lodi falou de Correge. Outros afirmam que foi Correge. Aqui você tem Correge ontem, Correge hoje, né? Olha só, a saia dele já não é tão curta. Mas, dizem, né, tem essa disputa, que ou foi Correge ou foi Mary Cranch. Então, normalmente, eles saem pela tangente. Eles dizem que já era uma moda de rua. mas espera aí, tem uma brasileira que também diz que, se duvidar, foi ela que criou a mini saia. Quem foi essa brasileira? Alguém sabe? Eu dou duas caixas de chocolate agora. Não, duas não. Uma caixa. Outra era um chocolate só. Quem foi a brasileira? Ninguém sabe, né? Não, não é uma dessas. Mas essas eram modelos famosos na época. Da esquerda é muito famosa. É a Raquel Welch. Depois tornou a três. É a cantora? É. Sério? Aham. Tá aí, que eu não sabia. E olha que corpão da Wanderlé. Poxa, muito bonita. Quantos anos ela tem, gente? Roberta que é de 80. Nem ideia. Mas ela é mais nova, Ricardo. Ela é mais nova, mas ela não deve estar longe, viu? Eu fui assistir ela lá em São Paulo. Ela estava fazendo um espetáculo chamado 60. Dos anos 60. E ela tinha... Ela cantava cinco músicas. E ela vem... Vou já pesquisar aqui a idade dela. Pesquisa aí. Enfim, a Wanderléia... Eu li a biografia dela. Por isso é que eu pus esse assunto aqui em voga. Ela disse que a mini saia dela era dois dedos abaixo do pubs. É uma mini saia? É uma micro saia? 74 anos. 74 anos. É uma senhora, né? Mas Wanderléia, para quem não sabe, fez o seu nariz aqui em Fortaleza. O cirurgião plástico operou o nariz dela. Wanderléia é de família árabe, para quem não sabe. E ela não é loira natural. Mas ela ficou conhecida, né? Com uma ternurinha. E ela foi uma das que tinham um figurino de show. E a característica dela também, né? Mais ousados. Olha o tamanho disso aí. Será uma mini saia ou será um short saia? Parece mais um short saia, né? Mas, de qualquer maneira, está na onda, na tendência daquela época. Então, aqui no Nordeste, por exemplo, quando eu vejo o hot paint, quando foi que foi o hot paint que foi moda? Eu fui um dia numa... Há dois anos atrás, né? Ou mais, né? É, começou... Mas virou... O boom foi, acho que, os dois réveillons que atacam todas as blogueiras e famosas que foram para passar réveillon na praia, que aí todas estavam de hot paint, né? E virou... Virou febre. Eu fui numa festa, por sinal, na praia, né? Foi a primeira vez que eu vi um hot paint. Por sinal, era uma ex-aluna minha. E eu olhei e disse, nossa mãe, essa daí hoje não vai ficar solteira, meu bem. Fui bem machista no meu pensamento, né? Tenho que confessar isso. Que às vezes eu olho assim, ou eu gosto ou não gosto, né? E às vezes eu não gosto de algumas coisas, porque eu também... É gosto, né? Mas... Eu não me lembro como ela... Ou com quem ela terminou a festa. É que ela terminou com alguém, né? Isso não tem nada a ver. Enfim. Mas eu me lembro muito do hot paint dela. Mas... A Wanderlé é uma das percussoras da Minissaia. Eu tenho uma amiga que mora em São Paulo que escreveu um livro sobre a moda nos anos 60. E o Roberto Carlos proibiu que usasse fotos dele ou escrevesse sobre ele. E a Wanderlé foi que foi ajudar essa minha amiga. Escreveu o prefácio, né? E emprestou, deixou que ela publicasse outras N fotos dela. Quem é esse senhorzinho aqui? Ele lançou uma tendência. Ele morreu... Acho que foi esse ano que ele morreu. Já bem velhinho. Pierre Cardin. Pierre Cardin. Ele lançou uma moda, né? Completamente diferente. O futurista foi tendência na década de 60. Pierre Cardin, Corrégio, Meryl Quent, Givenchy. Givenchy não é futurista. Givenchy é mais clássico, digamos, mais alta costura clássica. Esse senhorzinho aqui foi expulso da Câmara Sindical de Alta Costura. porque achavam que ele não fazia... Ele trabalhou, né? Ele popularizou a marca dele, o nome dele, né? Ele teve várias franquias e franqueou e deu nome a vários produtos, algo que se faz muito hoje, né? E isso foi mal visto pela Câmara. E depois a Câmara readmitiu ele de novo. Então, Pierre Cardin, ele teve esse papel na história. E, para terminar, eu digo, conheci ele pessoalmente, viu? Apertei a mão dele. Opa! Não era isso que eu queria fazer, não. E aqui, O que que a Britney Spears lançou de moda? Vamos lá. Quem viveu anos 90, 2000? Ela foi influenciadora? Produziu tendência? Tá na moda agora? Eu acho. O que que você lembra dela? Você dançava? Ela usava muito como se fosse top, né? De renda, coisa de muito decotada, aqueles, os bares. Ela usava muito essas coisas. Recortes. Os clipes dela influenciavam muito. eu lembro de um macacão de látex vermelho. Vocês lembram? Demais. Um clip dela que ela tá toda de macacão vermelho. Vocês acham que aquele vídeo do início, vocês viram vários looks, influencia a moda americana, influencia o jovem americano, influencia o jovem que tem acesso ao mercado de luxo, de comprar Givenchy, Gucci, seja qual foi a marca que a Lilian Patti falou? Todos esses grandes nomes da música influenciam, né? Influenciam do de um do do cara que tem acesso ao mais rico até o mais pobre, porque o que é o Alex Express? O que o Alex Express faz hoje em dia? Ele pega exatamente o que tá, né, usando-se nas grandes marcas e tudo e vende com preço mais barato. E é praticamente cópia de tudo com preço lá embaixo. Então, basta uma marca lançar algo hoje que seja interessante ou vendável, amanhã já vai estar sendo produzido na China e posto no site à noite. basta você pode procurar algumas coisas daquele vídeo da Lilian Patti que já tem pra vender, olha, você já tem, tem mais de um mês. Se você não vai achar algo parecido, tudo que você quiser hoje em dia você pode comprar. Só basta achar o lugar certo que venda. Me lembrei ontem que eu tava mostrando uma bolsa da Hermé, eu não sei se eu fiz a pergunta pra vocês, mas eu sempre faço. Se o seu marido pergunta você quer ganhar uma joia ou uma bolsa, você quer o quê? Uma joia ou uma bolsa Louis Vuitton? Depende da joia, né, Ricardo? Uma joia? joia nunca, joia geralmente não acaba? É, mas depende da joia, porque vamos lá, se for um brinquinho bem pequenininho que pode mais que nem que seja insignificante e tal, tem muita coisa aí. Um brinquinho não vale nem uma bolsa, né? Pode, nem vale nem nada. Lodi, como tu é terrível, viu? Olha, mais eu vou mentir. Então, gente, pesquisar tendências é ter uma visão bem abrangente do mundo, porque tendência é comportamento, é cultura, você tem que observar, ser um observador pertinente. Quando eu estava aqui com um grupo que estava pesquisando sobre Fortaleza, eu levei eles na Praia do Crush. Estava lotada no dia, sabe, umas quatro horas da tarde, aí depois, no outro dia, eu levei eles no Orbita Blue. Qual a diferença entre a Orbita Blue e a Praia dos Crush? Me digam aí, por favor. seria o público? Sim. Normalmente, seriam públicos diferentes, né? Públicos que têm o maior acesso a bens de consumo, vai no Orbita Blue. E a galera mais jovem vai na Praia dos Crush. Não, Ricardo, mas eu acho também que a história, a Praia dos Crush não tem a estrutura de uma barraca, né? Lá é mais outro mapa. Mas qual é a tribo que vai? Aí eu entro na tribo. A tribo é, a tribo é outra, completamente diferente. São tribos diferentes. Tá mais pra tribo do reggae, não é não? A que vai no Orbita Blue. Ou na Praia dos Crush, a do reggae. A do reggae. Porque tem, ontem eu me esqueci de falar, gente, a gente começou a falar e depois eu continuei. Eu achei 37 tribos diferentes, viu? e uma delas são os regueiros do reggae. Ah, mas tem demais a tribo do reggae. Assim como os otakus, né? Que tinha gente que eu não conhecia. Então, tem N, tem os creepers. Tem N tribos que a gente não vai falar, mas são diferentes. No Orbita Blue, você vai ter uma coisa meio tribo dos sofistas, não é não? Ou das garotas que gostam de beijar sofistas. Então, essa imagem, por sinal, os modelos são maravilhosos, não é não? Uma cartela de cor. Demais! A cartela de cor e as estampas, tudo muito bonito. Foi feita uma foto tipo para ser, né? A cartela de tendências, digamos. É quase, poderia ser quase um lookbook, né? Para quem não sabe, lookbook é um catálogo mais simples, não é? Que não tem uma viagem muito grande como o catálogo faz. se gasta mais, se busca roteiros, né? Ou cenários diferenciados. No caso aqui, como o cenário é externo, né? As pessoas estão lá também. Ou não, ou isso será apenas uma parede, gente? Pode ser uma parede projetada à imagem. Pode ser um grande outdoor também, né? Uma parede. Mas essa foto é maravilhosa. São de coleção de agora. Não me lembro de onde eu tirei ela, não, viu? Mas ela é de 2021. Mas até mesmo você parando e vendo, tem todas as tendências usadas agora. Miso, corpo, tampado, babado, né? A manga, bufante, né? Aí aqui, a questão da pantalona, as pernas mais largas. O macaquinho. e um... Isso. Decote, um decote nas costas. Tem uns aí que é a tua cara, Lourdes. Queria vários. Então, a gente viu essas cores aqui, não viu? Alguém ainda lembra? Ah, 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 ah. Verde, amarelo, né? Ela falou exatamente o verde e oliva. ali é o verde e oliva ou é o azeite? A orquídea. Aqui, você vê, você vê tanto as duas coisas. Então, eu pus essa cor, esse lilar de fundo, porque é uma das cores que eu mais gosto, que tem muito a ver agora com essas cores. O caçador de tendências, né? Ou o pesquisador, ele tem que saber um pouco de tudo. nos birrôs de estilo, que são escritórios que trabalham também pesquisando tendências, né? É muito comum a gente ver quem entra na minha sala, lá na Unifor, você, na sala de costura, eu montei um painel com várias cartelas, né? de tendências de um determinado trabalho com cartela de cores, com tudo. É um lugar que eu mais gosto, até eu fiz uma filmagem do vídeo para esse festival lá. Então, quem estuda moda conhece bem esse de trabalho, né? Fazer um caderno, uma cartela de cores, né? Um painel de cores ou um painel de tendências. Aqui eu já respondi, né? O que é o co-hunting ou co-hunter, né? Que é o caçador de tendências. Esse cara que vai estar, né? Eu sem, sem, sem ganhar nenhum dinheiro, eu faço, eu caço tendências quando eu viajo. Eu fico sentado muitas vezes num banco, fingindo que estou falando no celular. Amanhã eu mostro algumas coisas que eu produzi. E fico tirando fotos do que eu acho interessante. Coisas simples, mas que para mim possa ter um significado. Então, o caçador de tendências ou co-hunter é uma pessoa que vai observar igual um caça, um caça modelo, né? Às vezes, um caça modelo descobre uma Ana Paula Heróis, por exemplo, dentro do supermercado com cinco anos. Ricardo, mas a história para a pandemia, eles não tinham como prever, né? Foi uma coisa também que aconteceu depois. A pandemia foi a coisa mais surpreendente, de certa forma, né? Global, porque foi um efeito global. Eu sei, mas eu digo, vamos supor, o que eles tinham planejado, o que eles tinham visto que seria tendência, talvez, uma vez em 2020, não chegou a ser por conta da pandemia. E eu acho que deu uma mudada. Não tinha como eles, né? Não tinha como prever que a pandemia que viria e que mudaria um pouco de tudo o que eles tinham visto que seria a moda. Quem são dos setores mais afetados pela pandemia em termos de moda? Público A, B, C ou D? Empresas que trabalham para o público A, B, C ou D? Não, eu acho que para o público A não mudou muito, não. Não. De jeito nenhum. Foi como você disse ontem, a Chanel cresceu, né? Quem o público A não deixou de consumir, não deixou de comprar e nem de fabricar o que eles já produziam. Acho que foi mais os públicos mais baixos. É fato isso. Eu acho que quem me ensinou a ter uma visão bem melhor do mundo e olha só as coincidências da vida. Eu tive uma professora chamada Marcine Lerrepé, ela ainda está viva, ela tem um birrou em Paris chamado Lerrepé. E quando eu fui ser hóspede dela, ela todos os dias me levava, ela mora tipo num subúrbio, assim, pertinho, ela anda assim, tipo, três quadros e já chega no metrô, mas é subúrbio já, atravessa uma rua, já não é mais Paris. Então, ela me deixava todos os dias, né, nessa estação, mas não era para me pegar o trem, era o caminho de partida. Ela marcava com um lápis uma canetinha diferente, um mapa. Então, todos os dias tinha uma cor. Eu deveria andar seguindo aquela cor. Então, eu andava das nove da manhã às quatro da tarde, porque já começava a escurecer, era inverno. E escurecer, eu não gostava muito de estar andando batendo perna pelo mundo, não. E aí, gente, eu fui conhecendo a pé Paris, né? Então, quem me conhece sabe que é uma das cidades que eu mais conheço, porque eu, tanto que eu morei na França, quanto às vezes que eu fui lá, ano passado, antes da pandemia, né, a pandemia já tinha começado, de certa forma, em janeiro, eu estava lá. E o meu prazer maior é andar, andar e andar, é parar, fotografar, ver, né, aquilo que me chama atenção. Então, eu guardo esse registro, né, e muitas das coisas eu fico depois refletindo, né, é uma forma de eu guardar a imagem e refletir sozinho em casa, ou também, às vezes, eu divido, né, publico a foto, que eu acho interessante, igual uma foto que eu publiquei de uma mulher, provavelmente, de origem asiática, mas asiática do lado afegão, paquistanês, sei lá, de ódio. Mas ela sentada, agora sentada não, a cocorada, que ela estava sentada sobre as próprias pernas, em frente a uma loja Chanel, com um copinho, né, todo era inverno, janeiro é muito frio, toda bem agasalhada, mas com um copinho em frente, com a cabeça abaixada. Então, pedindo, né, ajuda, qualquer euro que você pudesse dar. É uma foto maravilhosa, eu vou buscar e amanhã eu mostro para vocês. Mas que a gente faz uma reflexão muito grande sobre quem somos ou o que consumimos, né, ou com o que a gente vai gastar. Então, de certa forma, né, para mim, ali era um retrato do que viria nos meses seguintes, porque é engraçado falar isso, mas eu tive uma passagem de ano tão maravilhosa, eu estava em Portugal, na cidade do Porto, e quando amanheceu o dia, eu olhei para o rio, não sei se é o meu, acho que é o Rio Douro, tem no Porto, eu olhei para o rio e disse assim, esse ano vai ser o melhor ano da minha vida ou o pior. Adivinha qual foi o que ganhou? Porque foi tudo tão sensacional aquela viagem e passar o mês inteiro viajando, eu viajei 28 dias, né, com o meu melhor amigo, que nunca tinha viajado, então, de certa forma, eu era guia dele, mostrando, né, então, essa visão, essa capacidade de olhar o mundo, de ver as coisas, é que é muito importante, não só se você está pesquisando tendências, mas se você está estudando, e isso vai reverberar dentro de você em muitos sentidos, em muitas áreas. Então, da importância da cultura geral, né, quem trabalha com moda, quem vai pesquisar moda, tem que ter esse gosto, né, de viajar, infelizmente. Fez um ano que eu não viajo, olha só, tentei já sete vezes, e para São Paulo, por exemplo, estou tentando e daqui a duas semanas de novo, ver se as coisas melhoram. E eu vou, tipo assim, fui e voltei, quando todo mundo imaginar que já fui, já voltei, com medo das coisas. Mas mesmo quando eu vou a São Paulo, o meu olhar é bem dilatado, porque muda um pouco a cultura, muda a maneira como as pessoas comem, como as pessoas se vestem, como as pessoas gastam o seu dia, o lazer, a cultura, enfim. Eu morei lá também, então, eu tenho um próprio por ter essa visão de ver as coisas e ver o que me chama a atenção e moda é uma delas, na verdade. Antes eu ia a todos aqueles centros, ruas, tipo, vou no Bom Retiro, que é um lugar típico de moda, de lojas, enfim. E eu sei que, hoje em dia, a José Paulino, que é uma das duas referências, praticamente está muito ruim. Eu fico imaginando a rua das noivas, que não fica longe, que é a rua São Caetano. Como é que elas devem estar? Ruins. Então, isso quer dizer que a moda, né, está sofrendo muito. Agora, o grande desafio é se reinventar, né, seja desde que você esteja tentando ou pensando, né, em ter seu negócio próprio, que é o que a gente tem ressaltado muito, né, porque hoje em dia também o grau de risco é muito grande. Se você vai ter uma confecção ou uma loja, você tem que pensar muito bem de como você vai trabalhar tudo isso que a gente tem falado nos últimos dois dias e o que você vai criar, né, como você vai vender ou vai entregar essas peças. Esse aqui é o que eu tinha feito, mas eu já, já tinha, né, feito o spoiler antes, né, com o Q-Hunting, né, o profissional que trabalha em pesquisa de tendências, tendências de moda, tá bem, né, mas podemos encontrar tendências em todas as áreas, gastronomia, design, esporte, arte. Tendência depende muito do tempo, da época, né, às vezes, uma coisa vira tendência e a gente nunca imaginou que aquilo fosse virar moda, basta alguém, né, ter chamado a atenção sobre aquela peça ou aquele jeito de se vestir ou ser. Então, na prática, o trabalho do Q-Hunting é parecido ao de um antropólogo, né, que realiza trabalho de campo. Consiste em aproximar e observar seus objetos de estudo de forma cuidadosa e assertiva. Aí eu pergunto para vocês, sempre faço a pergunta, talvez algum de vocês já tenha ouvido e saiba me responder, mas se eu fosse buscar um traje, uma roupa, uma indumentária, um figurino que representasse a mulher do Ceará e que as pessoas olhassem de qualquer lugar do Brasil, que teria que ser no Brasil, olhasse para essa mulher e dissesse ela é do Ceará, o que ela estaria vestindo? Vou dar um exemplo B, depois a gente volta para o Ceará. Se fosse em Salvador, o que a mulher baiana estaria vestindo que a gente olhava e dizia é da Bahia, meu rei, oficeria? Nossa amiga de Porto Alegre, se eu não me engano, se eu falhar, você me corrigir. Renata, você está aí? Oi? Que silêncio. Então, na Bahia, se você vestisse a mulher de Baiana, todo mundo ia saber que era da Bahia, correto? Se fosse no Ceará, se fosse no Rio Grande do Sul, ela estaria de uma prenda, uma das roupas típicas das mulheres do Rio Grande do Sul, e no Ceará estaria com... Com renda, não? de biquíni. Um biquíni de renda, talvez. É, eu acho que teria que ter... Acho que as rendas aqui são bem... bem fortes. Tá. Temos aí uma visão do Ceará. E se eu fosse apresentar o Brasil no mundo para os estrangeiros, como é que eu vestiria essa mulher que as pessoas olhassem para ela e dissessem ela é do Brasil. Fio dental. Uma fantasia de carnaval. De fio dental. Olha, fantasia de carnaval pode ser, às vezes, pode até ser muito semelhante à das fascistas, e as das fascistas ser semelhante à das meninas que dançam no Boulin Rouge de Paris. Eu vi nos figurinos dela, vi uma semelhança. Alguém disse o quê além do carnaval? Fio dental, um biquíni fio dental. Ah, o biquíni. Talvez, Lodi. Por que eu acho que cores mais fortes, porque também tem um lugar, né? É porque também essa questão me remete muito ao preconceito também, porque como é que a gente pode definir de onde é a pessoa pelo que ela está vestindo, porque a gente tem, dependendo do lugar, se tem a ideia do que aquela pessoa iria vestir sendo daquele outro lugar. Tu tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Existe um preconceito com a mulher brasileira na Europa. Claro que tem preconceito. Existe um preconceito com o nordestino. Mas, ao mesmo tempo, tem que ver também que lá eles, assim, não é aquele... Mas é muito difícil. Eles têm a questão das roupas de banho serem maiores, não ser tão decotadas. Os biquinis de lá, eles não costumam mostrar muito. É tanto que se você for fazer depilação em qualquer outro lugar do mundo que não seja no Brasil, o nome da depilação é depilação brasileira. Então, assim... também tem o biquíni brasileiro, né? É isso que eu disse. O biquíni, a gente usa fio dental, a mulher usa fio dental como se fosse normal. Lá não é aquilo, não é uma coisa normal. Mas, gente, depende do local. Ricardo? Mas eu acho que, por exemplo, na Europa, eu acho que uma coisa que destacaria um brasileiro, por exemplo, sei lá, em algum lugar, em Paris, por exemplo, seria um casaco amarelo, sabe? Não sei, eu acho que esse que o Brasil gosta de cor. É muito difícil... Depende muito da estação que você está, porque, vamos supor, quando... Se você estivesse usando um casaco amarelo, no momento em que o amarelo tivesse... Eu estou falando no inverno. Não, eu estou falando no inverno em Paris. É, eles não costumam usar muito. Os fashionistas, né? Os fashionistas... Pois é, mas acho que o brasileiro usaria demais, assim, sabe? Tranquilamente. Gente, a gente passou por algo muito simples. De uma coisa que é um produto brasileiro. Se a pessoa tivesse... Ai, eu não sei. Porque é sinônimo de Brasil. Se fosse um rosto, qual seria o rosto que representaria o Brasil hoje em dia? Ainda é a Gisele Bündchen. É a Gisele Bündchen. Sim. Pois é, mas isso tudo tem a ver com o marketing, né? Se você falar... Ela nem tem uma estética tipicamente brasileira. É bem europeia. Pois é, Cíntia, mas aí eu vou te falar de uma curiosidade, porque para mim foi... Foi novo e me surpreendeu, tá? Eu sou gaúcha, então... Eu queria que você conhece o debate, que eu vou entrar... A gente tem esses traços e o que acontece? Tanto quando eu fui para Salvador e quando eu fui para o Ceará, parece que a gente é diferente, entendeu? Eu não sei te explicar o quê, mas as pessoas olham na nossa cara, a gente não precisa nem abrir a boca. e a pessoa diz assim, tu é gaúcha e tu tenta ser normal no meio da multidão, principalmente em Salvador. Eu queria ser uma pessoa normal no meio do pelourinho para não chamar atenção e tu não consegue. Mas tu é... E pode... Deve ser alta. Tu é turista. É, você é a loura. O meu marido... O meu marido, ele é alto, ele também é um pouco calorado, assim, a família dele é toda loura. Onde a gente chega... Ele pergunta... Quando a gente diz que é daqui, ninguém acredita. Como assim do Ceará? Não? Não fica uma coisa... As pessoas, elas tendem a remeter como o nordestino ser uma pessoa mais morena, que não seja tão alta. Existe tudo. Essa coisa envolvida. Não, e aí a Cíntia tocou na questão de preconceito, talvez por eu não ser uma pessoa preconceituosa, graças a Deus, eu não sou preconceituosa, racista, misógena, qualquer coisa que seja. Eu estava me sentindo normal. Tipo, para mim, era normal. Eu estou no meio do Baiano, eu estou normal. Eu estou no meio do Cearense, eu estou normal, entendeu? Mas as pessoas não estão vivendo com normalidade. e assim, porque eu entendo que a gente tem uma mistura muito grande no país, né? Me descreve o teu biotipo, por favor. Não, eu tenho uma pele relativamente clara, mas não... Digamos, a pele branca, aquela amarelada, não é uma branca. Qual a ascendência? Alemã, italiana? Italiana e portuguesa. E olho claro, tem o olho verde, assim, e... Pronto, só pelo olho, as pessoas já dizem logo, aqui não tem muita gente de olho claro. Só de você ter fecaliana e português, já está dizendo tudo. Aqui no Ceará... Você tem uma estética tipicamente europeia, não é? Não é um... Você não tem as características fenotípicas? Vamos só voltar, é uma questão cultural isso. O meu pai, louro, doura azul, eu era louro, disseram que eu tinha olho azul, mas eu fiquei com olhos castanhos. Mas o meu pai era um homem lindo, sabe? Mas a minha família é de origem holandesa, não é? Então, isso são biotipos, mas quando você fala em tipos culturais, é uma questão antropológica, não é? Por isso é que a gente fala que quando pesquisa de tendências, antropologia é muito forte, porque são ciências que a gente vai ver, né, o mundo e vai ter uma visão, então a gente tem que ter uma visão dilatada sobre as coisas. Quando ela fala que ela é do Rio Grande do Sul, aí eu já começo a pensar, Rio Grande do Sul, quando eu pedi uma roupa que representasse o Rio Grande do Sul, eu só me lembro da prenda, né? Aquela roupa típica de... das garotas que dançam. Então, e quando eu pergunto qual foi a primeira Miss Negra que o Brasil teve? É de onde? Foi da Bahia? Foi a Deise? Foi a Deise. Isso, né? A Deise Nunes. E agora eu pergunto, de onde foi a primeira Miss Universo brasileira? Gaúcha. Foi também, né? Gaúcha. Esqueci o nome. Ieda Vargas. Ieda Vargas. Eu confundi com gulate. E de onde veio a segunda Miss Brasil que foi Miss Universo? Daqui, do Ceará. Não. Não foi a Vera Fischer? Não. Como era o nome da tia do... Ai, não, mas ela foi Miss Brasil. Não, foi a Ieda Vargas e foi uma outra... A Emília. Não. Não. Ela era baiana, gente. A Marta Vasconcelos. Ah, é verdade. Baiana, alta, quase 1,80m, do Olhos Verdes, assim como a Marta Rocha. A Marta Rocha é uma referência de beleza, mas não tem um pingo de sangue baiano, apesar da baianice dela, né? Ela faleceu, mas ela era muito baiana, o sotaque dela era baiana. Mas ela era de ascendência, né? Alemã com polonesa. Pai dela, ela era Marta Rocha, o Itáquer, uma coisa assim. Então, o Brasil é um país multicultural. A gente não é fácil definir, até a gente procura agora definir, tipo, perguntando qual é uma roupa que definiria um rosto. Seria a Carmen Miranda ou seria a Gisele Binti? Se fosse há 40 anos, seria a Carmen Miranda, gente. Por quê? A Carmen Miranda era referência no mundo inteiro de um artista que se tornou conhecida. Era uma celebridade. E o que a Gisele Binti é? Celebridade. Ela é herança das supermodels, celebrities, né? Tem um filme até chamado Celebridades que fala um pouco sobre isso. Ou tem o Preta Porte que fala também sobre isso. Enfim, tem N filmes que falam já a partir da geração da década, a partir da década de 1980, que vão vir essas mulheres que vão se tornar celebridade. Então, as modelos passaram a ser celebridades. A Gisele Binti, ela se torna um símbolo do Brasil e, graças a Deus, ela tem causas maravilhosas, não é verdade? E briga por muitas dessas causas. E... Nossa, demais! Eu acho que... Por que caso, ela é paulista? Ou ela é gaúcha? Acho que a última causa dela foi sobre o veganismo, não? Sobre o veganismo, sobre consumo consciente, destruição de matas, ela tem grandes causas. Ela é milionária, na verdade, mas no momento, se a gente for definir, agora, definir um rosto brasileiro, masculino, só tem um no mundo inteiro. Duvido, vi se vocês não vão acertar fácil. Há mais de 60 anos. Pelé. Pelé. Gente, você fala... Não, mas o Ayrton Senna também. Eu acho que o Ayrton Senna também era... Né? É, o Ayrton Senna também. Num outro cenário também, né? Sim, numa outra época, né? Ah, eu acho que depois também o Neymar ficou bem conhecido. Ronaldo. Ronaldo Fenômeno. É, o esporte tem essa capacidade também. Eu estava precisando agora, tentando aqui, né? Acaba que o futebol, ele, né, assim, por ser uma coisa de paixão nacional e que une muito todos os países e o mundo todo, acaba que ele leva muito isso, a imagem do nome dos jogadores para o Brasil todo, né? Ou para o mundo todo. Então, gente, a gente discutiu aqui, a gente, na verdade, as caras mudam, o tempo muda, as tendências mudam, a moda muda, a pandemia um dia, se Deus quiser, vai acabar. E a gente pode, digamos assim, não sei se a gente pode prever, porque depois desse último ano, para mim, tudo é imprevisível, a única coisa certa é que eu sei que amanhã eu vou terminar essa aula e a gente vai terminar essa semana e a única coisa certa é que eu sei, por acaso, é que eu vou dar aula às sete e meia da manhã. Enfim, a gente não pode prever as coisas, mas todo mundo, a gente não tem que sobreviver e trabalhar, o mundo da moda também, não é verdade? Então, ela está em efeito, em esforço sobre o humano, né? Eu trabalho com um grupo que coordena, né, uma agência de pesquisas em São Paulo, que trabalha para outras grandes multinacionais e que me pagam, assim, maravilhosamente bem, mas da dificuldade de agora de captar clientes, né? Eles estão tentando, né? Vou falar bem a minha realidade mesmo. Olha só, eu ganhava, falo isso para vocês saberem, mil reais por dia para acompanhar esses grupos. Esse ano, quando alguém me fala, assim, né, é ver, assim, olha, a gente está aqui com um projeto, mas as coisas estão muito difíceis, você vai achar ruim se a gente te pagar 500? Eu digo, meu Deus, claro que não! Qualquer forma de ganhar dinheiro é válido, ainda mais no mundo da moda que tudo está difícil. Não importa, né? Eu só quero trabalho, não importa, enfim. Mas é a realidade, quem trabalhava com pesquisa de tendências ficou assim, hoje em dia, meio estado de choque, né? Porque, de repente, as coisas todas fecharam, ninguém comprava, se não há movimento, estoque cheio, estoque cheio é sinônimo de prejuízo, né? Porque não vende, mas alguns setores venderam, né? E outros nem tanto, e tiveram que se reventar, a gente está falando nisso. Desculpa, eu te interromper, mas eu acho que algumas marcas cresceram, inclusive, algumas surgiram e estão bombando por aí, e não só isso, eu acho que microempreendedores individuais, né? surgiram muitos, assim, aqui na minha cidade, morada nova, tem muita gente abrindo loja no Instagram e vendendo bem, sabe? Toda semana renovando o estoque, e é porque aqui é uma cidade pequena. Então, olha só, tem dois parâmetros, muito boa a sua colocação. Tem uma frase, eu tenho uma, na minha família, tem uma empresa aqui em Fortaleza, que é, tem loja em vários lugares, no Brasil, inclusive, né? É uma referência no segmento dela. E eu convidei ela para vir falar nas minhas aulas, na faculdade, né? Na faculdade de moda, ela disse para mim, mas eu sou muito tímida. Eu disse, que mentira, você é ótima. Você, quando fala, esquece que você é tímida. Mas ela me disse o seguinte, que são nos momentos de crise que a capacidade de se reinventar é muito maior. Do mesmo jeito, né? Que muita gente foi para o Beleléu, fechou, não soube lidar, não teve, né? Um tino, né? De inteligência. Ou não acompanhou, não teve, enfim. Às vezes a pessoa não quer, às vezes a pessoa não quer encarar a realidade, é só isso, sabia? Eu conheço pessoas que não aceitam o fato de que tem que vender no Instagram. Todo mundo tem, mas aí, aquela coisa que eu falei, que eu estava falando antes do branding, se você não tiver também uma abertura para saber, né? Tratar bem o cliente, porque se o cliente quiser devolver a peça, ele pode devolver, não é verdade? Sim, verdade. Isso é importante mesmo. Isso é importantíssimo nos tempos de hoje. Eu estava vendo, não sei qual era a coisa que eu estava olhando ontem, que dizia assim, se você, entre outras palavras, se você não gostou, você pode devolver. Eu digo, tá, a gente pode devolver, mas será que não devolveu o dinheiro também? Porque às vezes, são questões que você tem que trabalhar no momento atual. Eu acho que um dos motivos que as pessoas aceitaram muito essa questão da compra digital é isso. Não gostou, eles te devolvem o dinheiro em sete dias. Agora, na loja física, isso não existe. Tu tem que trocar por algum produto, isso quando tu não tem que trocar por algo que relativamente tu não gosta muito, ainda tem que dar mais um valor em cima. É um problema sério, né? Enfim, a gente quer consumir, de certa forma, quer, porque isso dá uma autorrealização enorme, né, gente? A gente, às vezes, nem vai usar, mas é uma coisa, é um vício, né? Vamos dizer assim, essa coisa a gente sempre fala disso, mas é muito frustrante também quando a gente compra algo e que não dá certo, né? Se você comprar no AliExpress e não der certo, o que acontece? Fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo e tchau. Não fazemos trocas. E com relação a essa questão da crise também, Ricardo, aí eu te digo por estudo de caso, né? é muito difícil tu convencer o cliente que não é só Instagram, que tu tem que ter o Google, que tu tem que abrir a página no Google, que tu tem que ser, nem que seja um site de apresentação, um site institucional para encontrarem ele no Google. Então, é difícil tu mostrar para o cliente que as ferramentas de marketing são necessárias e que não é só uma, não é só Instagram. É bem complicado. Você tem que ter, por exemplo, vou falar do meu caso, eu sou professor, faço N coisas, não sou só professor, mas quando alguém me chama é porque alguém indicou, alguém viu o meu látice, por exemplo. Látice é um sinônimo de área acadêmica, né? Quando você vai fazer algum trabalho relacionado a vida acadêmica, as pessoas pedem o seu látice, comprovado, né? Você tem que comprovar. Não é só lá estar com aquele seu currículo registrado no CNPq, papapá, né? E, por outro lado, quando você é um profissional, isso, ó, há tempos, quando eu vou fazer determinados tipos de trabalho, eu incentivo muitos alunos a fazerem portfólios digitais, né? Porque as pessoas perguntam, ou hoje em dia você não vai pegar o seu portfólio, põe debaixo do braço e vai levar, né? Se você está planejando fazer um, ou melhor, planejando não, tentando uma vaga de emprego, a pessoa vai perguntar, vai pedir, me manda o teu portfólio aí, né? É tudo um PDF, vai estar tudo compactado lá, bonito. Então, o mundo digital é uma realidade, né? E mesmo assim, você tem que saber todas as ferramentas, não é? Eu confesso para vocês, eu conheço todas, né? Eu tenho que estudar sobre isso. Às vezes, eu tive assim, nas minhas férias, eu vou fazer um curso de Photoshop, eu vou me especializar em Photoshop, porque eu não domino, eu quero ir para uma... Mas aí, onde é que eu vou fazer? A gente prefere que tenha um tutor do lado, né? E a gente prefere, muitas vezes, aula física. Mas a realidade, qual é a de hoje? Se fosse outros tempos, né? A gente estaria tendo um seminário falando aqui com vocês, eu estaria aí na frente de vocês, e aí seria assim. Mas hoje em dia, graças a Deus, olha, posso dizer assim, facilita, tem um lado positivo de tudo isso, né? É um mundo, né? É uma revolução por minuto que o RPM já cantava há 30 anos, mas que hoje foi uma revolução em um ano, né? E muitas coisas mudaram e que vieram para ficar e são a realidade. Uma delas é o ensino aqui, essa troca de conhecimentos. E se você não se adaptar a ela, danou, se você não vai estudar muito, não. Tudo bem, por exemplo, eu estava vendo quem é que parou aulas, né? Todos nós paramos aulas, eu estou dando praticamente aula, 99% online. Mas os da saúde, não, eles são autorizados, né? Porque são necessidade. E aí eu pergunto, moda é uma necessidade básica para a gente? Deveria ser, né? Olha, para a gente que sobrevive disso, infelizmente, deveria ser, né? Mas qual é a necessidade básica do momento que a gente tem? Na verdade, o que é o serviço essencial, né? Se tudo é essencial para muita gente, para todo mundo. Com certeza. Mas tu sabe também, Ricardo, que eu vejo uma questão assim, que muitas das empresas que fecharam eram empresas que já não tinham um plano de negócio bem construído, bem certificado. Não investimento. Estavam vendendo hoje para sobreviver amanhã. Tudo o que são coisas que a gente vê ao longo da nossa carreira, né? Quando eu, em 2015, quando eu fiz uma pós em Mariquitim, o professor já dizia, 90% das empresas não têm um plano de negócios. E empresas, assim, com mais de 20, 30 anos, às vezes, no mercado. Olha que vergonha isso. Eu, olha... É assim, né? O que acontece na vida? Hoje em dia não é nem roupa, é livro, né? A gente passa muito tempo em casa e eu não gosto muito de ler, o meu iPad quebrou. Então, eu gosto, eu não gosto muito de ler. Meus computadores foram quebrando, para vocês terem uma ideia. Eu tinha... Olha, as pessoas diziam, ah, você tem três computadores? Eu digo, eu tenho. era um luxo. Hoje em dia, eu só tenho esse que eu estou falando com vocês, e o meu aparelho celular. Mas, para dar aula, eu prefiro ser no meu computador e não pelo celular. É horrível. Mas, quem não se... não acompanhou, né? O bonde, o trem, o trem desencarrilhou agora de uma maneira, né? E só sobreviveu quem tinha o plano, né? De salvação. Ou melhor, como você disse, você foi bem, bem realmente tocou no ponto, né? As empresas estavam mal, só ficaram piores e foram, né? O veleléu. Então, é como eu falei até ontem, aquela definição. As empresas, a gente, um CPF, né? Que somos nós, se a gente morrer, morreu, né? Mas uma empresa pode voltar, né? Pode criar o CNPJ. esse também é outro problema que daria um seminário terrível, né? Porque muitas vezes as empresas fecham, né? E são prejudicadas somente as de moda, né? Os fornecedores deixam dívidas terríveis, não pagam os empregados, as costureiras, os funcionários. Essa minha prima que eu falei pra vocês, ela me disse, olha, gente, há um ano atrás, foi em abril do ano passado, ela disse assim, Ricardo, eu tenho orgulho, mas uma tristeza imensa de ter demitido 120 costureiras, mas eu paguei tudo pra elas, como a lei mandou. Eu não fiquei devendo nada, sabe? É um diferencial, é, ela continuou com as lojas dela, continuou porque ela foi se reinventar, mas ela não podia continuar mantendo 120 costureiras, mesmo, e ela, olha, gente, trabalhar na empresa dela é maravilhoso, enfim. Você pode trabalhar de casa? Pode, o desk researcher, né, traduzindo melhor, são os pesquisadores que estão dentro de um escritório, eu tô aqui dentro do meu escritório, na verdade, o meu escritório é em outro lugar, mas ele, fica muito quente, e aqui no meu quarto eu gosto mais da frescura daqui, vamos dizer assim, e aí, meu escritório, praticamente, eu tenho o mesmo trabalho, eu tenho duas meses de trabalho, para vocês terem uma ideia aqui, onde eu estou, né, e eu me circulo entre as duas, então, é meu desk researcher, é, infelizmente, ou felizmente, graças a Deus, eu tô aqui, então, o desk researcher são profissionais, que fazem pesquisa, em sua maioria, dentro dos escritórios, qual é a palavra-chave hoje do trabalho, vamos lá, quando se fala em trabalho, home officer, home office, quem é que gosta de home officer hoje em dia? eu, eu gosto, é ótimo, é ótimo e não é, a minha amiga francesa, e ao mesmo tempo não, a minha amiga francesa hoje, por acaso, ela teve um filho, no dia 31 de dezembro, eu acompanhei o parto dela, porque ela disse, Ricardo, tô indo pra maternidade, e quatro horas depois, já me mandou a mensagem, dizendo que tava ótima, que o parto foi normal, e nasceu, né, e ela hoje me mandou a mensagem assim, pelo amor de Deus, outro feriado aqui, não sei o que, home officer, home school, home não sei o que, tudo que for home pra ela, né, que é cuidar da casa, trabalhar, né, porque já faz a licença maternidade, tá terminando, ela tem que trabalhar mesmo, que seja de casa, tem um bebê de quatro meses, um filho de seis anos, um marido, uma casa, é tudo loucura, para as mulheres, é fato, cai um peso muito maior sobre as mulheres, do que sobre os homens, principalmente as que são mães de família. E eu, eu sempre tô elogiando as mulheres, eu digo porque eu vou na casa da minha mãe, ela não deixa nem eu lavar o prato, mas na minha, eu não deixo visita lavar prato, e nem nada, mas quando eu vou na casa das visitas, visitar, eu prefiro também não lavar, mas eu me ofereço, faz parte também, né, então pesquisadores hoje em dia, estamos todos trabalhando de casa, o campo de pesquisa... além da responsabilidade de absorver, voltar ao ensino médio, o ensino fundamental, porque tá todo mundo em casa, né, então a gente passa a ser, a ser professor dos filhos da gente, além das demandas domésticas, do trabalho, que você tem que trabalhar em casa, ainda tem essa, ser professora. Ontem me mandaram um arquivo que tinha tabuada e livro de caligrafia, eu olhei... É o novo! Sabe o que é que dizia no final? Você tem mais de 50 anos. Porque mostrava exatamente o livro de tabuada, porque o meu castigo, que a minha mãe me deixava, era ficar estudando tabuada ou fazendo caligrafia, tanto que eu tenho uma letra bonita devido a isso. E eram exatamente os cadernos de caligrafia e a tabuada que eu tinha que fazer, tanto que eu faço cálculo, não precisa, eu faço tudo de cabeça, porque de tanto que eu tive que decorar, e eu tive que decorar em duas línguas, eu estudava na escola bilingue, olha só, pra vocês terem uma ideia, eu estudava na escola americana. Enfim, isso são os luxos que eu digo assim, eu tive uma educação primorosa, e eu não vim de família rica ou de passado glorioso, apenas meus pais foram pessoas que se preocuparam com a educação minha e dos meus irmãos. Graças a Deus, como eu ressalto, eu nunca tive a intenção de estudar moda e trabalhar com moda, mas quando eu estava trabalhando com moda, eu pude ter acesso a uma cultura que hoje é essencial, seja como pesquisador, seja como professor, eu tenho livros que custaram 300 dólares, mas era da época que o dólar era 1 real, custou 300 reais na época, mas era um salário do mês que eu juntava o dinheiro pra comprar esse livro, esse livro tem 25 anos, está aqui, é maravilhoso, mas isso me diferencia, o que às vezes eu digo me diferencia entre as pessoas, às vezes eu sou mais velho, às vezes eu sei coisas que você não sabe, às vezes vocês sabem muitas coisas que eu não sei, então a gente que trabalha com moda está procurando essas coisas que a gente não sabe, então a cultura do Brasil, seja do Rio Grande do Sul, seja de Manaus, que eu também morei lá, seja do Ceará, onde eu moro, e hoje em dia eu sou mais cearense, ou seja de São Paulo, onde eu morei, seja de Santa Catarina, onde eu morei, seja na França, onde eu morei, seja dos lugares onde eu passei, isso tudo a gente vai absorvendo e é a cultura, e são isso, são coisas que vão ser essenciais pra formar a nossa cultura geral e que vai ser maravilhoso pra qualquer área que a gente trabalhe. Peguei aqui o fato, a gente é muito influenciado ainda pela cultura americana? É! É fato! Quem faz pesquisa de tendências tente de manter as antenas voltadas para fora como forma de monitoramento, porém jamais tomar o que acontece lá fora como a verdade do que irá acontecer aqui. Algumas coisas, sim, repercutem, chegam, inspiram, viram tendências que podem ter vindo de lá. cito, por exemplo, o boné do skatista, o boné do cara do cara que faz hip hopper, por exemplo. É música, mas vem de uma tribo. É muito forte hoje. Um dia eu me parei, eu parei e perguntei por que eles não tiravam aquele adesivo, um adesivozinho meio holográfico que fica pregado no boné. Porque ali é um selo que é legítimo e que não é falsificado. E eu digo, valha, pois eu tirei dos meus. Olha, eu tinha. Porque eu comprei, eu compro muitos chapéus, por mais que eu não use, gente, eu adoro chapéu. só quando eu viajo mais. Então, o nosso mercado, ele tem se desenvolvido rapidamente e cada vez mais os sujeitos locais estão ganhando relevância como influenciadores autênticos. Não apenas alguém que reverbera uma mensagem que vem de fora. Então, eu peguei aqui dois universos nessas duas imagens do jovem. Um americano e outro brasileiro. Qual é a tribo do americano e qual é a tribo do brasileiro? São parecidas, viu, gente? Ainda tem a característica da calça baixa mostrando a cueca, né? É bem típico, né? A parte de trás da cueca. Virar, mostrar a cueca virou, tem várias significações, né, também hoje em dia. Eu já ouvi história até de que, por exemplo, nos presídios, aí eles tinham, é bem simbólico dentro dos presídios, né? Parece que quando ele coloca a calça baixa mostrando a cueca porque eles têm interesse de ter relações sexuais, tu já ouviu essa história? Não, mas eu vou pesquisar agora, viu? Pois vamos pesquisar. Olha só, vou lhe contar uma do século XVIII. Chamava-se Murchi de Botê. Então, cinco minutos para terminar, mas Murchi de Botê era um sinalzinho que as mulheres pegavam, tipo um lápis de sobrancelha e faziam um sinalzinho no rosto, tipo aquele sinalzinho da Marilyn Monroe. Lembram disso? Sim. Então, dependendo de onde você fazia o sinal no rosto, ele tinha um significado que você estava solteira, que você estava paquerando, que você era atrevida, que você era mais, sei lá, tinha vários significados. Tem uma imagem que traduz isso tudo. Chamava-se Moscas da Beleza, Murchi de Botê. E as pessoas não só faziam com lápis, não, elas faziam com papel crepom e saliva, como, imagina, com cola. Vou traduzir para cola que é melhor, porque tinha gente que era mais limpinho. Enfim, você tem a tribo dos hip hopers americanos, você tem a tribo do funk brasileiro, mas aí o funk tem vários funks. Anitta, é funk? É funk. Mas tem o funk do Rio, tem o funk do São Paulo, tem o funk, né, o brega funk, o funk tecnobrasco, e tudo tem origem no funk, na verdade. Vamos lá, quem sabe quem é essa imagem? É conhecer tribos, conhecer regiões do Brasil. Quem são essas garotas aí, ousadas? A impressão do Pará é? Não. Eu nunca vi. É a Loma? Aham. MC Loma e as gêmeas lacração. Ah, tá aí. É o que, Ricardo? MC Loma e as gêmeas lacração. Meu Deus do céu, não sabia nem que existia. Então, isso é a realidade do Brasil, eleição de Recife, gente. Essa menina, ponha depois no YouTube ou no Spotify aí, MC Loma, ela foi a música do Carnaval de 2019. A música que mais bombou. É horrível. Não é que seja horrível. Hoje em dia eu acho engraçada. Mas ela não tem aquela afinação da Gal Costa. E a qualidade. Talvez eu conheça a música, mas... Virou um hit, né? Uma tendência por um tempo. É, mas se me mostrassem as figuras, eu não saberia dizer. Gente, para terminar, então, só essa questão de conhecer as culturas, conhecer as regiões. Isso tudo é muito importante, né? Para você ter uma visão na hora de você pensar a moda, pesquisar a moda. Olha como elas estão vestidas. Olha a maquiagem delas. Que público é o delas? Eu escrevi sobre elas, gente. Eu apresentei um trabalho num colóquio sobre isso. E eu vou pegar aqui só o gancho, então, vamos terminar com... Se abrir aqui, né? Acho que eu tenho um minuto. Se a rede me ajudar rapidinho. Está doido para curtir o feriado, né? O restinho das horas. Tu sabes o quê que eu vou curtir? Eu vou caminhar uma hora aqui quando eu já marquei, quando eu saí daqui, daqui a meia hora eu saio de casa, volto, eu tenho que terminar essa aula de amanhã e ver todo o meu dia de amanhã, porque amanhã de manhã eu vou sair de casa. Só para terminar. Falhou a tua internet. Está falhando? É porque está lenta, gente. Olha só, é bom. É porque está com muitas janelas abertas. Eu vou encerrar aqui porque já está na nossa hora. Amanhã eu mostro para vocês. Eu não estou aqui, o link. Pronto. Deixa eu encerrar e fazer aqui. Pronto. Vou parar. Pronto. É porque está lento. Eu abro várias páginas, gente. Eu deixo várias páginas. Pronto. Meu Deus, está aí. A música, tema, envolvimento. Depois vocês dão uma olhadinha aí. Tem dois clipes. Olha só. O que ela surgiu, que é ela num carro, daqueles carros de mão de construção, que quando ela não era ninguém. E aí ela foi contratada pela maior plataforma, que é o Kondzilla, que é uma plataforma de São Paulo. E aí produzir, relançou essa música. Aí você já vê ela chegando num carrão. Você vê uma diferença muito grande de produção. Então, MC Loma, Gêmeas Lacração, e ela não tinha nem 18 anos, gente. São um símbolo de uma região. É isso. Então, amanhã a gente continua, a gente encerra. E pesquisar moda é pesquisar cultura. Isso é fato, viu? Então, um grande beijo para vocês. E até amanhã. Beijo, até amanhã. Beijo. Tchau, professor. Desculpa a demora, mas eu cheguei atrasada, mas estou aqui. Obrigado pela cooperação aqui, tá? Amanhã eu quero ver todo mundo aqui. Venham bonitos. Último dia. Venham bonitos é ótimo. Passem batom. Vim bonita é passar um batom, gente. Tchau, Ricardo. Tchau, gente. Obrigada por mais um dia. Até amanhã. Até amanhã. Obrigado, meninas das Libras. Sim, Rosângela e Raquel, obrigada. Até amanhã. Tchau. Tchau. Obrigado.